Alô, alô, um, dois, três, alô, um, dois, três, tá começando, ó live, alô, alô, um, dois, três, Alô, alô, um, dois, três, alô, um, dois, três, alô, alô, um, dois, três, alô, 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 um, dois, três, tá começando a live, que isso dá diga do cara, irmão, alô, alô, um, dois, três, tá com, Começando a live. Começou. Começando a live. Banga e falam. Ah, esqueci de bangar. Isso aqui é? Isso é o Molotov. Salve, Guilherme. Olibueira, obrigado pelo like. Salve, dona Daniele Gonçalves. A mulher de Milese. Tamo junto, viu? Salve, dona Daniele. Como estamos? Obrigado pelo like, Nicolás Dias. Como estão os dias? Salve, Luiz Lucas. Boa noite novamente, senhor Fábio Gonçalves. Milese. Tamo junto, viu, mano Milese? Ótima noite, irmão. Estamos juntos. Lendário, mano Milese. Salve, Vinícius Soares. Salve, Brian Barbosa. Salve, salve. Salve, como estamos? Salve, mano Milese. Boa noite, Rodrigo e Israel. Ah, estamos em todos os lugares. Sabe aí, né, Durantanes? O tal do Durantanes, né? Tamo junto, viu, Durantanes? Boa noite. Salve, Rafa Machado. Como estão as machadadas? Galera, bora chegar deixando aí, ó. Like, amei, haha, uau. Tapa no like, tapa no compartilhamento. Vamos que vamos, viu, galera? Que vamos atentar aí. Salve, Rafael Furlan. Tamo junto, viu? Salve, daqui. Você é o cara. Melhor mamada que já recebi. Que isso, cara? Olha o homem de novo. Gostou. Salve, Sirius Almofadinhas. Como você tá, Sirius? Salve, boa noite. Pegar teu like, Rafa, Dani. Tamo junto, você que chega deixando seu like, seu compartilhamento. Vamos que vamos, galera. Salve, Débora Nicolás Anderson, Venan Suárez Coelho. Já pegou o levantamento? Já, Sirius? Já. Já pegou o levantamento? Já pegou o levantamento? Já pegou o levantamento? Salve, Rafael Gubil. Jogou bastante, Gertz. Boa, irmão. Pelo round, gente. Salve, Rafa Rubio. Galera, eu acho que o barulho do cara que fala o like, ele tá falando muito alto. O João deixou o like. Não tá, não. Abaixou um pouco desse cara. Fica aqui, eu tô sem dúvida. Ele tá falando muito alto. Rumei, rumei. Bad Biguinho. Salve, Eduardo. Vissacote. Obrigado pelo like, Rafa Rubio. Salve aí, ó, galera. Tamo começando. Bora deixar seu tapa no like, tapa no compartilhamento. Vamos. Pegamos o level 20 GC. Agora vamos em busca do global no M&M, né, velho? Em busca do global aí, né, senhores? Vamos em busca do global, galera. Vamos que vamos. Oi, sim. Ontem eu consegui ver a live na roxinha. Saí com a gata. Uh, Sirius. Que beleza, hein? Maravilha, hein, Sirius? Hoje teve também, galera. Todo dia, a partir das 3 da tarde, live ou na roxinha. Tá aí no chat, no comentário fixado, as lives de dia, galera. Se alguém não segue ainda, tá aí no chat. Tava, João Vitor. Oi, oi? Abri. Salve, João Vitor. E com a caverna. Salve, João Vitor Topam Bruno. Obrigado por like, João. Obrigado. Salve, libanês. O tal do Saidi. Como estamos? Salve, Rafael Bairão. Obrigado por like. Como está o dia por aí? Ah, aqui tá ótimo, né, Renan? Trabalhando muito, como você sabe, né? Mas bom que vamos mais um dia começando, né? Obrigado por like. Eu quero ir pra França. Como vai a França? Salve, Thiago Cristo. Obrigado por like. Mano, salve para nós. Salve, Rafa Moura. Pris, RP, vida. Salve, nizão da massa. Pris, RP, vida. Nossa, cara. Salve, Tini compartilhou a live. Pode ativar o fris sempre que for jogar, nizão. Fala, Tini. Obrigado por compartilhar, mano. Tamo junto, viu? Obrigado por like, Patrick. Andrade, Andrade. Grande Fábio. Com salve, Smilesi. Boa noite. Ótima noite, mano, Smilesi. Abrindo aí a meta de estrelas. Tamo junto, viu, irmão? Tamo junto demais. Mr. Fábio. Com salve, Smilesi. Tamo junto, irmão. Corre, Berg. Aí, Berg. Ai, meu Deus. Aqui que é a live do 19GC? Não é aqui, galera. Galera, se alguém aí tá procurando um level 19GC, a live, infelizmente, não é aqui. Porque eu peguei level 20, né, galera? Salve, João Ferreirinha. E seu abdômen. Salve, QLX El Shaddai. Salve, meu... Salvou o meu cardio. Lá... E aí, bora da academia. Agora vou ver sua live e fazer cardio. Perfeito, de volta. Tamo junto, viu, Joãozão? Aí, galera. Lendário. Igrinho Sanches. Salve, Igrinho Sanches. Como você tá, irmão? Tamo junto, viu? Quando você vai jogar uma gameplay europeia aqui comigo, Igrinho Sanches? Toda noite eu estou disponível, Igrinho. Tamo junto, viu, irmão? Abração, viu, ligão? Boa noite, Jefferson, Igrinho Pavani. Eu vi você caindo naquela trem. Aí fui sair. Não, pô, não. Hoje... Cara, eu não peguei... Depois que eu peguei level 20 e GC, eu ainda não caí 19, galera. Hoje eu joguei 5 horas de ranking de pró. E não caímos, pô. Tá, eu vou lhe perder. Ah, eu vou vangar pro Cegart. Você vai logo, filho. Obrigado pro like, Marcos Vinicius. Nunca me carregou de grinho. Sempre te carreguei, grinho. Sempre te carreguei. Salve, Robson Domingues. Como vai o seu domingo? Boa noite. Boa noite, Aleph Inácio. Salve, Pedro Rodrigues. Salve, Jean Souza. Estamos juntos, senhor. Onycobirno. Salve, Lucas Ribeiro. Onycobirno. Você sabe de Bangal Fallen? Sabe de Leymindes. Boa noite, Marcelão Alves. É bem, é bem. Ah, comigo é assim, galera. Obrigado aí. Salve, galera do TikTok. Tamo junto. Segue aí, ó. Segue aí, ó. Vinicius Soares deixou o like. Salve, Vinicius Soares. Tamo junto, viu? Entrei no meu bombe. Brasil, Ziu, 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 Ziu. Ninguém tá tudo bem? Você tá morrendo? Abriu as duas lives C2. Fiquei preocupado. Não. Já fiz o 4K de Alpe no escopo aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Marcelo Alves com o que? O que? O que? O que? O que? O que aconteceu? Tá bravo. Que bravo, velho. Que bravo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bom, mano. Você quer dar pra mim? O que é isso? 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 Mano, então, por que os caras gostam tanto desse pé? Ele não acha tão bom. Não, tô ligado, mas, mano, errar o tiro aqui já era. É, verdade. Qual é a faca do mês agora? Jogou muito, você gostou? Ela se clipou. Dá a exclamação clipe quando é isso, cara. Boa, Robson. Fala, amor. Nós Unico Verde. Andréia, Jonathan, Teixeira. Tá, velho aí, ó. Andréia, Jonathan, Teixeira. Obrigado. Olha o ganhador do último sorteio dos apoiadores, né? Olha aí, galera. Faca do sorteio dos apoiadores aí. Faca de mais de 350 reais na Steam. Todos os apoiadores estão participando, viu? Todos os apoiadores estão participando. Salve, Jonathan, Teixeira, como estamos. Obrigado por like, Fernanda. Andréia. Nível 20 chegou, Jefinho. Pegamos o level 20. Fala deles, né, Jefinho? Fala dele, né, irmão? Só um, mano. Open the rainbow. E aí, galera? Mano. Puxa, é uma partida errada aqui, pô. Os caras, ó lá. Ó, brabo. Esse mês eu ganho a nós e o Sirius. Estamos juntos. Todos os apoiadores estão participando do sorteio da faquinha, galera. Dá logo o Jefinho Matos. Obrigado pelo like, Jefinho. Fernanda Henrique. Galera, não esquece de ver aí se você ganhou a estrelinha do Face. O Facebook tava dando 75 estrelas de graça. Olha aí, dessa exclamação 75 no chat. Pra ver se você ganhou a estrelinha de graça aí. Pra mandar na live, né? Perfeito, perfeito. Somewhere. Open the window. Tom, a próxima é isso. Beleza. Que patente que você é mesmo? Nicole Birdie. Eu esqueci. Vou agarrar de novo, porque eu tô tentando subir igual o balde. Mas você é a patente alta, né? Salve, João Abreu. Grande senhor João. Ai, que tem TK, que tem TK. Não desiste, por favor. Mano, eu já... Eu tive que meter essa no chat, velho. Eu tive que meter essa. Irmão, é a primeira vez dele contra um level 20. Banguei, falem. Ah, tem que meter essa, né? Deixa eu passar. Galinhão, perfeito. Bora. Vamos fazer a saga do level 10 facente agora? Level 10 facente? Mas facente só tem manito, não é? Ô, Paulo, ou não? Acho que só tem manito no facente, galera. Não é, não? Só deve ver suas lágrimas. Tem um PC Gamer. Primeiro PC Gamer. Meus parabéns, viu, João? Eu lembro perfeitamente do meu primeiro PC Gamer, velho. Sensação, né, João? É cheio de manito? É, então, pô. Peguei level 7 lá. Nossa, então tá bom, hein, com o vídeo. Ó, o banco febrou, velho. Fui ladeira abaixo lá, porque eu só joguei com o manito. Salve, Murilo Pereira. Fila arranca de pró. É uma merda por causa de manito? Nossa, que taro. Não, você não deu o chat? Quer que taro, vamos cheitar. Ele acha que ele tá cheatado, velho. Ué, eu e mais quem? Ué. Ué. Como não? Toma. Mano Jack e Freitas fechou lá. Salve! É, mano Jack e Freitas. Boa noite, mano Jack. Obrigado pelo like. Ah, cara, olha o que você quer fazer, cara. O Rockefeller já matou ele, cara. Pelo amor de Deus. Dá pesta jogando contra o Simple? Mano, os caras estão quitando, velho. Ih, mano, agora o cara vai voltar girando. Não é nada. Se voltar, pelo menos não é feio 9, 16 a 9, tá ligado? Tava Alexandre Xavier. Não me jogue pedras, mas sim, beijo, beijo. Conheci o clipe no YouTube devido a sua cantoria. É muito boa, né, Jeffinho? E ela é muito boa, né, velho? Obrigado pelo like, Alessandro, Lucas Carvalho, Mano Jack. Galera, quem tá chegando, bora chegar tchau no like. Amei, haha, uau. Tapa no like, tapa no compartilhamento. Vamos, vamos, viu, galera? Ah, para, guards. Boa. Nem precisa. Meu Deus, ele tá girando, ele tá girando, vai, gente. Parou de ela. Oh, shit. Esse você merece, mileninha. Canta aí para a gente ouvir. Não, me jogue pedras. Mas sim, beijos, beijo. Milena, depois que eu peguei o level 20 GC, galera, jogar MM tá muito fácil, cara. Eu tô 14 barra 2 no H2 aqui, galera. Não tá dando certo, não. Não tá dando certo, não, velho. Depois que eu peguei o level 20, eu estou um novo homem. Não é possível. Né? Obrigado pelo like. Mikael Leal, Macir. Obrigado pelo like. Jonas Costa. Salve, mate Costa. Tamo junto, viu? Você que chega aí deixando seu like. Amei, haha, uau. Fortalece muito a live, viu? Ninguém tem muito hacker no MM. Cara, eu não gosto de jogar MM por causa de hack, mas... Ronaldo caindo contra hack. Obrigado. Salve Vinicius Sosa. Bom pixel gets. Ajudou bastante. Salve, Gustavo Marques. Meu Deus do céu, gente. Mano, você matou ele na sorte, velho. Pois você deveria me carregar pra eu sair da caixa então. É verdade, milhão. Você tocou num belo ponto, né, velho? Será quem tá jogando aqui? O Garts. Ó o Garts aqui, ó. O Garts é esse com o nome do Japão. O Spray foi de level 20 aí. É meu amigo. Não, vai, 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 vai. Nossa, a M4 é muito bonita mesmo, né? Nossa, é Star Trek. Salve, Caio Rolim. Bango Fallen, vai, vamos testar. Salve, Daniel Rodrigues. É, só a outra. Ó, eu vou... Você banga aquela... Banga caixão lá. Vai lá no caixão e banga. Banga, banga. Vai logo, banga de qualquer jeito. Calma, filho da... Banga. Mano, esse jogo aqui, né, tá muito fácil, cara. Meu Deus, galera. Ah, não, era decor. Não tem live lá de dia, viu, Israel? Galera, live lá na roxinha de dia. Tá aí no chat, galera. Se alguém não me segue, tá aí no chat, ó. No comentário fixado aí da live. Tá aí as lives de dia, pô. Eu nunca ganhei no time do Garts, digo. Já joguei umas 10 vezes. Aí é duro, né, mim? Complicado, né? O Gartos trola muito. Jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Ah, a culpa não é sua, não. Não é sua, não. Algo me diz... Algo me diz... Ó, dropei. Não quero jogar isso aqui, não. Algo me diz que eles não vão lá. Não vão ver de novo, hein? Eu vou ficar meio aqui. Salve, Fábio. Saraiva. Obrigado pelo like, Fábio. Você não joga mais atalho com nós, né, mim? Esse é o problema. Obrigado pelo like, Mark Souza. MF. Mano, eu quase solei o cara de USP aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vai pro tapete, ó. Salve, Marcela! Mello! Como estamos, grande Dona Marcela Mello. Salve! Estamos juntos? Estamos juntos. A primeira vez jogando contra a level 20. Deixa eu o like. Deixa eu o like. Deixa eu o like. Deixa eu o like. Ah, né? Cara, rápido. Marcela Mello, deixa eu o like. Salve, Marcela Mello. Obrigado pelo like. Salve, Eduardo Freitas. Eu não posso perder a oportunidade, velho. Vanguei falinho. Salve, Weverton Anjos. Estamos juntos, meu anjo. Salve, Eduardo Nascimento. Cara, ansioso pra ver a patente deles, velho. Salve, Lelê Batista. Obrigado pelo like, Lelê. Jogou bem, jogou bem. Estou na boca da caverna. Por exemplo, galera. Às vezes o cara acha que tem muito hack no MM. O outro time que tá jogando contra nós, eles não param de falar que a gente é hack, tá ligado? Pra ele, a gente só pode ter que hack, tá ligado? Salve, Lester Faria. Salve, Lester Faria. Muitas pessoas, às vezes, que você acha que é hack, às vezes nem é, tá ligado? É, você corta dos caras com a base. Meu Deus do céu. Mano, o que esses caras... Até mandou no chat errado, Gertz. Ah, peraí, desculpa, eu ia colar. Mano, esses caras é muito ruim, bro. Mano, eu aqueci cinco horas e arranca de pró invicto. Xuxa. Xuxa, não. Tava assim, eu morri pra ele. Isso é isso. Não, Xuxa. É Xuxa. Ali é, Xuxa. Qual será a patente deles? Salve, Lua Santos Martins, Eduardo. Salve, Ruivo Gamer, galera. Sei que tá chegando. Bora chegar, deixa no like. Amei. Ah, uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos que vamos, viu, galera? Patentes, acho que eles são, galera, esses caras. Mano, eu quero muito saber, velho. Às vezes é a patente alta, mano. Só que os caras estão olhando para a minha alma. Ô, louco. Não, isso não é. Dia ruim? Não, vamos ver se é águia, dois. Só fica baixinho. Você tá águia, dois, amarelo? Tô águia, um. É, pra ele ser águia também, pô. Rato menos 90. Rato menos 90. Obrigado. Salve, Pedro Spak. Obrigado pelo like, senhor Pedro Spak. Salve. Salve Vinícius Almeida. Ô, Falqueira. Ô, Falqueira, tá acontecendo uma coisa chata aqui, irmão. Tá 14 a 0 no MM, cara. Eu não sei mais o que eu faço, cara. Tá 14 a 0. Não tem condição nenhuma, né? Mano, não pode ser, velho. Cuidado, Diguin. Você tentar subir de level aqui, você vai ficar burro e vai perder seu level 20. Cara, mano, esses caras não podem ser águia nunca. Ou o MM quebrou, né? Ou a gente quebrou a matriz, pô. Come, berruxa, B. Todo mundo fez smoke, CT e bang, bang. Ruxa, B. Tá o Felipe de Oliveira Freitas. O gás fica louco. Eu passo calma. Mano, consequência do level 20, né, velho? Você tá maluco. Vai, 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 que eu já smokei CT. Jogaram bem, jogaram bem. BRD! Não! BRD tá muito lá, velho. Meu Deus, ele... Fomos enganados. Meu Deus, é o BRD, cara. Meu Deus. Não comprei, não faço treco pra ruim, não. Meu Deus. Miguel Williams. Grande Miguel Williams. Tamo junto, Mr. Miguel Williams. Tamo junto demais, irmão. Brigadão pelas 15 estrelinhas. Fortalece o fortalecimento, viu, Miguel? Fortalece muito as estrelinhas. Mas eu vou jogar uma de scout. Tamo junto, viu? Sábado, Nisfaríade. 15 a 0 engana. Azica. Meu Deus, velho. Os caras ficaram mal bons. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Eu não vai sair no vídeo do BRD. Meu Deus, gente. Gente do céu. Aqui acabou, né? Olha essa bang, cara. Mano. Não. Mano, eu vou matar o jogo. Meu Deus. Tô passando mal. Isso vai tratar, hein? Galera, galera, galera. Tem que fazer... Fala um aiquinho. E aí, joga. O Varanjo já vai pegar o meio de scout, né? Já com a miada. Cadê a piada da noite? Piada da noite? A piada da noite é essa partida, cara. O cara que tava 15 a 0. Que isso, Laranja? Eu tava brincando, cara. Calma. Calma, Laranja. É, acabou. É, aqui acabou. É, hoje não tem vídeo em BRD. Hoje não tem vídeo. Precisa ganhar campanário. Precisa ganhar campanário. Tá me errado. Mata ele. Meu Deus, mata ele. Meu Deus. Um 10 de vida, cara. Ele taria, ele taria. Não, amarelo. Não vira, não vira. Não. Ai, puxou um costa. Agora, a gente tá básico. Tirando essa partida. Ah, não tem fio da noite, pô. Meu Deus. Tá, galera. Eu já entendi, velho. Que o Kavi Wiggs é o BRD, velho. Eu já entendi. Mas vamos ganhar. Meu Deus, gente. Rapaziada, não esquece de chegar na live e deixar no like. Amei, haha, uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos, viu? E quem não tá sabendo, galera. Eu tô fazendo live de dias. E quando não tem live aqui, tem live lá na roxinha, galera. Tá aí no chat. No comentário fixado aí no chat. O link, viu? Você que não segue, siga lá, né? Olha o Pedrisfac. Nove meses. Já daria tempo de nascer. Minha faca desapoiadora. Sucesso. Amanhã, deixa eu vir lá na roxinha. Grande Pedrisfac. Tamo junto demais. E o Pedrisfac? Tamo junto demais, irmão. Nove meses. Juntinho. Tamo junto, irmão. Hoje tem vídeo no canal do BRD, hein? Amanhã sai vídeo novo, galera. Humilhei o streamer do Facebook. Deixei fazer 15 e virei. Meu Deus, gente. Vai, Gertz. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô dando a vida, gente. Meu Deus, eu tô em choque. Porque você faz isso. Amanhã sai vídeo. Amanhã sai o vídeo, velho. Meu Deus, a minha amiga mandou. Ai, velho. Não é possível, cara. E se eu não tivesse começado a TR, velho? Tinha muito diferente. Existe o mundo, hein? Meu Deus do céu. MP9, veneno mortal. Cadê minha vaga de despedida? Por que despedida, TNN? Que despedida, cara? Despedida de quê, TNN? Eita, que vão empatar. Salve, William Alexis. Obrigado, Alex. E o William, estamos juntos, viu? Grande William Alexis. Galera, lembrando aí, você que é apoiador, todos os apoiadores estão participando aí do sorteio da faca no Word de mais de 350 reais aí dos apoiadores, viu, galera? Todos os apoiadores estão participando. E você que não é, tapa no apoiador, galera. Vira apoiador e fica com o cero de apoiador, figurinha personalizada. Pode entrar no grupo do WhatsApp dos apoiadores e participa do sorteio de uma faca de mais de 350 reais na Steam, galera. O apoiador é só 9,90, cara. Você que não é apoiador, pensa em ser, né? Dá pra virar apoiador, pode até pra exclamar São Pix. Então, pra gente, foi, a sorte de ver a faca desse mês. Esse mês agora foi o Jonathan Teixeira. Jonathan Teixeira. Tá cair no orçamento? Ah, menos apoiador, né, Fox? Acho que é porque eu tô lá na roxinha também, muita gente tirou o apoiador aqui. É, sorte de quem ficou o apoiador aqui, né? Beleza. Do nada virou um jogo sério, velho. Mano, eu acho que eles queriam fazer uma graça, velho, deixar lançado, mas eles jogando sério não tão tão bom. Vou ficar op, despedido do mal de carro. Que fofo, por que, Tenine? Preciso logar na outra conta, Tenine. Open. Lucas Bernardes deixou o like. Eita, tá xuxa. Xuxa. Sai! Meu Deus! Você vai passar na minha frente, seu nóia. Sabe, Lucas Bernardes? Fica daí no bomb aqui comigo. Pronto, pronto, pronto. Acabou. E acabou. Você tá on. Meu Deus. Vou confiar na sua olhada do Xuxa aí. Pega a roxa! Três da carroça. Ai, meu Deus do céu. Acuperei. Você se posicionou pro Xuxa e não matou o Xuxa. Acuperei. Meu Deus do céu, gente. Tô passando mal. Tô querendo minha pressão aqui. Isso aí é diabetes. Então, tem que garapar com pelo menos 35 meses de apoiador. É verdade, pãoqueira. É verdade. Vou ter que viajar de novo. Você vai pra onde, Tenine? Quem não gosta de você, vai ter por mesmo que você não faça mais live aqui. É nóis, viu, Milena? É isso aí. Jogo mais demorado. Ô, Lucas. Você tá maluco. Opa, anda. O cara tá aí. Puta, jogo. Eu faz 10 minutos que comecei esse jogo, cara. Acho que eu comei smoke. Vamos ver. Vou pra Guarapuava? Fazer o quê? Peguei cemitério. Onde? Jogo bangers. Salve, William Ramos. Obrigado pelo like. B, B, B. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, gente. Chega. BTT, BTT. Tá dando BTT. Eu amarelo mata. Vem, vem. Salve, Carlos Aires. Vou bangar. Vou bangar o CT. Ele vai tá cego. Vai, 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 vai. Let's go, let's go. Vamos, vamos, vamos. Salve, João Ramos. Uhul. Que acabou, galera. Oi, oi. Quer pegar na faca? Chama a atenção dele aí, Rock. Pode tá banana, tá? Ah, ele não tá aí. Isso aí, Rock. Ele tá banana, pô. NA comunicação, né? Que dia, galera. Nunca perdemos. Eu só drofo na última porque lá o cartão... Hoje não, BRD. Hoje não. Olha a patente. Vamos ver. Vamos ver a patente deles. Não, 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 não. Nunca perdemos. Qual que é o Nick Nicobirdy? Qual que é o Nick Nicobirdy? Salve, lenda. Até MM tem vaga. Salve, Leandro Henrique Pérez. Pera aí, Lele. O Tini vai ou não? Ih, eu acho que não tem. Não tem, Lele. Deixe seu F. Pode ser que tenha. Calma. Qual que é o Nick? Nico Pitbull. Você quer a próxima, Lele? Que os caras já tinham me falado que ia jogar, pô. Ok, é a next senhor Pérez. Um macaco. Meu Deus, para de mandar mensagem. Nico Pitbull. Cara, você tem que ficar online aí, ô Nico Pitbull. Por isso que eu não te acho, cara. Você tá off. O Kodê também tá chamando. Beleza. Beleza. Vocês estão na Disney. Nico Pitbull. Meu Deus do céu. Oi. Então, só que tá lotado. Manda ele next. O Tini tá vindo. Pera aí, galera. Vamos surfando que eu tô, acho. Cara, você não tá nem online, irmão. Fica online, cara. O Tini também eu não acho. Perfume. Se não der, minha vaga tá lotado, cara. Nem pro Lele tem a vaga, porque já tinha gente pra jogar. Tá lotado. O Tini tá fazendo show dramático aí. Ah, eu vou viajar. O cara tá fazendo show dramático aqui, cara. Show dramático. Enormar, ó. O Nico tá off, cara. E quem é que eu chamo? Puxa, prende e solta. No balão dá uma volta. Whisky, Red Bull. Pra lançar perfume. Salve, Luiz Américo. Como estamos? Vai, Tini. Entra logo, cara. Chat, bora chegar deixando aí seu like. Amei, haha, uau. Você que tá chegando agora. Bora meter o tapa no like. Tapa no compartilhamento. Fazer a boa. Vamos que vamos, viu? Tapa no like. Tapa no compartilhamento, galera. Promisso por onde o Alexandre passa. Nunca esqueci. Onde emissi tudo passa. Já vai começar a próxima. Tá, que é isso, hein? Você quer ir next? Codê, Lelê. Vocês quer ir próxima? Próxima, eu peço pros caras esperarem quem jogou essa e não joga a próxima. Me diga em tour handy. O que é isso aqui, Félio? Cara, você deixa de falar besteira pra falar uma besteira em inglês? Cara, pro Facebook você tá falando a mesma coisa, cara. Quem é o Codê na fila do pão? Ô, louco, Codê. Você viu? Você viu só Codê? Você vai deixar? Pro Lelê, eu dou a vaga a qualquer momento. Aí, ó. Denúncia. Você vai dar a vaga pro Lelê, Tini? Eu já chamo ele. Ali nós é mídia. Leandro Silva deixou o like. Me comentei mais um. E nós é mídia. No valeu os menor marola. Entra no balão. Pode chamar, eu vou next. E cadê o Lelê? O Lelê sumiu. Ele nem tá online? Deixa eu ver. Se ele tá online. Ele não responde no chat. Última vez online a 4 horas. F. Lobby não está acostumada. Contra GC level 20, né? Digam sim, galera. Eles sentem o peso do level 20. Salve, Guilherme Serafim. Viu qual era a patente dos caras? Cara, tem um xerife, tem um supremo. Tem um AK cruzado. Salve, Fábio Jr. Quando eu estou aqui. Eu vivo esse momento lindo. Como estamos, Fábio Jr.? São tantas emoções. Que eu vivi. Grande Fábio Jr. Não me jogue pedras. Garotinha, eu te amo. Desvenda meus mistérios. Beija minha boca. Desvenda meus mistérios. Por você faço de tudo. Supremo do Mercado Livre só pode, então. Por que que nós não está supremo? Você é minha mulher. Deixa ser seu homem. Seu sorriso me fascina. Seu olhar me envenena. Achou partido. The Dust 2. Você é minha pequena. Segunda vez que confunde Fábio Jr. com Roberto Carlos. Tá maluco, Fábio? Tá maluco? Tinha, eu te amo. Vê se leva a sério. É nóis, viu? Tamo junto, Fabião. Ah, galera. Por que o alcance no Face? Tá tão ruim, galera. Nossa, cara. Se tivesse alcance, galera. A gente ia aqui, velho. Mas não tem alcance a live, cara. Não vai, tá ligado, galera? Tá muito foda, velho. Vou fechar aqui rapidão pra jogar. Maravilha. Maravilha, Rock. Já tanto que tivesse alcance que no Face, cara. Deixe seu F, né? Deixe seu F. Aqui começamos. Beija a minha boca. Desvenda meus mistérios. Esse book tá consumindo a roxinha. Ele tá, né? Olha, é um time. Meu Deus, é um time. Gente do céu. Salve, Vitor Z Trevisan. Cuidado pela aqui. Olha o Tini Newt. Tem uma vez que o velho era prata, velho. Salve, Marcelo Faro Jr. Então, cara. Mano, nós vamos jogar contra a Elite. O Anori devia estar naquele time, né? O cara do Anori. Eles devem ter táticas. Táticas que a gente nunca viu na vida pra ganhar esse jogo, velho. Olha a foto deles. Olha a foto deles, galera. Eles têm muita foto de ProNet, galera. Não, olha a foto do Nabucodonosodor, velho. Ele é muito ProNet. Mas não vai ganhar, tá? Vamos parar de falar com ele cara agora. Eu acho que o Gamers é o melhor deles, tá? Vai fundo. Vamos fundo. Gamers. Eu acho que o melhor... O melhor nosso é o... Noiado aí, o Tini Newt. É, claramente, né? Era eu, caralho. Não. Qual o alcance ideal na Live? Todas as pessoas do mundo é o ideal, irmão. Respeita a Bang do Pai, né? Peraí que tô pegando um seco. Não tava seco. Jair, que não tava seco. Respeita a Bang do Pai, né? Sim, tá bom. Cara, mete um Respeita a Bang do Pai. Ele não cegou ninguém, velho. Meu Deus do céu, gente. Pega ele! Gente, gente. Ufa! Galera, anota aí, hein? Primeira vez que o Gertz faz uma pra Deus ver, hein? Olha só. Eu acho que esse último... Esse último aqui foi no susto. Não, ele falou não. Ai, meu Deus do céu. Bom foi o Tini Newt. Não cegou ninguém. Confia na Bang do Pai. Salve, João Brito. Salve, Marcelo. Marcos Gibson. Tamo junto, viu? Peguei um aqui, hein? Peguei um varanda. Boa, Diguinho. Sentiu o peso da minha AK aqui na varanda. Salve, Fagno e Chaves. Ah, não, mãe. Mano, ele ficou bem. Ele entrou na frente, viu? Ah, tá na frente. Ele já entrou na frente, viu? Meu Deus, cara. Vou tomar banho no segundo round. Ai, meu Deus. Para, cara. Meu Deus, cara. Dá pauzinho, dá pauzinho. Meu Deus do céu, gente. Bom, o guard deu F1, né? Já é um que eu não vou dropar. O Nico abriu votação. Já é outro que eu não vou votar. Quero nem saber. Eu sei quem são, hein? Eu quero nem saber, velho. Eu pensei que fosse pau de viagem. Olha o TNN. Falando palavra proibida. Aí não dá eba. Você foi o único que deu F2, Gertz? Obrigado pelo like, Kennedy Queiroz. Salve, Kennedy. Salve, Fagner. Victor. Tamo junto aí, galera. Que chega deixando like. Amei. Haha. Uau. Tapa no like. Tapa no seguir. Vamos que vamos, galera. Eu acho que tem casinha é fundo, hein? Peguei varanda. Banguei. Vem atrás de mim, só. Ah, você gosta? Que hora? Tem que tá... Ah, acho melhor fazer uns 14 a 0. Não, uns 11. 11 é uma do sei. Primeira vez jogando contra o level 20. Drapa, diga, diga, diga. Eu não vou dropar não, irmão, mas agradeço. A oportunidade. Salve, Pedro Cassim. Pedro Cassim deixou like. Obrigado pelo like, Pedro. Salve, Rodrigo Martins. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Como estamos, Rodrigo Martins? Ah, deixou varanda aí na sua cara, galera. Belo spray, belo spray. Nossa, galera. O alcance da live tá muito ruim, galera. Meu Deus, como pode ficar tão ruim assim, né, galera? Meu Deus, velho. Como pode, cara? Né? Meu amigo. Meu compadre, eu gosto. É, um sogra vai guardar. Eu não pode. Cara, se o azul falar alguma coisa, é importante minha vez que eu muntei ele, viu? O Digging falou alguma coisa, deixa eu desmotar ele pra ver o que ele tá falando. Ai, ai, meu. Olha a movimentação aqui, Digging, como é que faz? Manda alguém, manda o Jopital Tab. Qual é a movimentação? Vai morrer pra bomba, burro. Jogou bem, velho. Muito boa a movimentação, irmão. Excelente movimentação, guards. Vamos anotar isso. Vamos anotar. Movimentações verdadeiras. Sim, vamos anotar. Como assim eu morri, cara? Você tá com um de vida pulando? Mateus Vila deixou. Salve, salve, Digging. Salve, Mateus Vila. Como vai a Vila, Mate Vila? Galera, explica pro Tenininho o meu level GC. Para de me bangar, cara. Meu Deus do céu. Digging, tô começando agora no CS. O que também é comida pra ir melhorando no spray. Sirius, spray é muito tranquilo, irmão. Você pode, tipo assim... É que eu não tô de AK, mas você pode vir fazer um spray na parede e ver se sua bala tá subindo muito, tá descendo muito. Aí você tem que ir arrumando, tá ligado? Dá pra fazer isso de boa no meio do game, pô. Mas é bom jogar o mata-mata. Joga o mata-mata. Escuro baixo, talvez. Salve, Icaro Cesário. Gracinha tá em alta, gameplay em falta, hein, galera. Olha. Vou deixar o CV sim. Obrigado por like, Emerson. Ah, eu tô com o Tenininho aqui. O Tenininho é o único que tá aqui pra jogar CS. Vamos, Tenininho, vamos. Nunca entendi na parede. Cato da porta. Jogou bem. Não jogou bem. Rock, vamos. Venha, Rock, venha. Volta o Thiago. Valeu. Tem um varando. Salve, senão é o Diguindo. 20 horas de CSGO. Salve, Gustavo Rubens. Como assim, 20 horas de CSGO? Ou também você pode treinar e ir dando tequinho de longe e deixar o spray pra perto. É, com certeza, com certeza. É um plano, é um plano. É um plano. É nóis, viu, Sirius? Salve, Wesley Dias. Como estão os dias, Wesley? Obrigado por like. Bangou bem. Ele não tava 1% cego. 20 horas de CS por dia. Nossa, cara, eu tô ficando maluco já, galera. Tanto CS, galera. Olha. 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 Boa noite, Wesley Dias. Como estão os seus dias, Wesley? Tava na caixa gorda. É sentido bom. O gordola não perde o ritmo. O Gustavo Rubens é o gordola? É o gordola ou o Gustavo Rubens? Salve, o Albert Gomes. Grande gordola, velho. O gordola me ensinou, cara. Deu certo, ó. Eu coloquei no meu perfil que eu tô level 20 GC, ó. Coloquei aqui no meu perfil a foto do level 20, ó. Aí, ó. Sim. Olha aqui, ó. Consegui pôr no meu perfil, pô. Level 20 GC. O guard, né? Posicionamento de mira não tá nova, Gertz. Tá muito alto. Agora melhorou. Segura alto. Segura alto. Jogaram bem. Jogaram bem, galera. Jogaram muito bem, galera. Cadê o Tinha? Abri lá pra ver. Fui seco. E tinha aqui. A noite é aqui, irmão. A noite normalmente é aqui. Só as vezes que eu fico lá, viu, Michael? No futuro eu vou ficar só lá, Michael. Só por enquanto que tá assim, tá ligado? Agora, rush B. Rush B. Vai. Chega, chega. Rush B. Salve. Michael Bersecker. Rush B. Vai, vou fazer um. Você acha que o cara tem capacidade de segurar o rush B? Não tem, velho. Mano, para de me dar essa merda. Ele é da Elite. Eu vou bangar das costas de game. Foi bem. Boa, bang, Nico. Boa, bang, irmão. Tá jogando muito bem. Muito bem. Vai se f***. Nossa. Boa. Dá a cara meio de bank 10, vó. Tineni. Tineni. Não faça isso. Tineni. Pega as 4 pra plantar. Chegou até dele. Tineni, arma na mão. Pode vir um inimigo aí. Vai, você é o seu Wave GL, Tineni. Vai. Tineni, não sai daí. Nenhum momento. Um deal guard você vai conseguir plantar. Vai vir um aí, Tineni. Vai vir um aí. Pode andar correndo se ele vier. Pode fazer isso que você tá pensando. Agora se esconde. Se esconde bem fechado e olha pra cima. É, os dois entraram. Os dois embaixo. Os dois embaixo. Valeu, valeu. Foi o Guedes que jogou mal. Não foi que passou. Valeu. Na verdade, a bang do Nico Beard, velho. A bang que o Nico Beard fez. Me cegou, cara. Eu nunca mais abro bombe pro Nico Beard sobrar, velho. Olha que quando eu te bango. Abro, abro. Acabei de falar que eu não ia mais fazer isso. Tineni tá troll. Tineni, o... O senhor Gustavo Rubens falou que você tá trolando a Gameplay. Jamais. Vocês querem que eu faça mais do que, galera? Que bang perfeita, né? Que a minha bang. Bang do Tineni. Sai da frente. Passa. Passa. Salve, Danilo Ferreira. Obrigado pelo like, Danilão. Obrigado pelo like, Danilão. Estamos juntos, viu? Vocês perceberam o quê? Sempre que alguém do time morre e tá cego por causa das bang do Nico... Ô, Nico, ô, Nico, vamos fazer o seguinte, irmão. Compra HE, Smoke e Molotov só. Pode ser? Beleza. Tamo junto. Melhor, né? Tineni, você tá jogando de bloco esse round, irmão. Pelo amor de Deus. Ah, não. Ah, não. Aí, jogou, Dinguim. Salve! Ruiz Henrique Down. Everdovi Lopes. Tamo junto, viu, irmão? Tá sumido demais. Você tá seguindo eu lá na roxinha, Luiz? Segue lá, hein, galera. Vai aí no chat, no comentário fixado. Não esqueça de seguir quem não segue, galera. Todo mundo tá live lá agora também, né? Você viu o Neo Luquinha, você acha? É o taco, sim. Taco do time. Tô olhando fundo. Eles devem estar de eco. O guarda está matando. Peguei. Salve, Gustavo Rubens. Obrigado, Gustavo. Como estamos, Sr. Gustavo? Retiro. Olhando pra tela secundária. É o simple brasileiro. Salve, Igor Santos. Como estamos, Dinguim? Eu dropo, dropo, Tineni. Tote, 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 Tote. Tote, 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 Tote. Colocar elite dos ruins. Dó que não acai, Nico. Não vou jogar com esse elite, não. Nossa, eu não falo assim do guards. Ninguém bagou... Nossa, o Rockfair tá parado. Banguei, Rock. Vai, se vira. Vai. Salve, Tupadias. Como estão seus dias, Tupadias? Salve, irmão. Tamo junto, Tupad. Ah, na moral. Ô, Nico... Eu não jogo mais com o Nico, velho. Tá bom, Nico. Deve ser muito bom. Acabou, os dois fundos. Dois fundos, eles estão de alfa. Eles estão de alfa, Nico. Meu Deus, eles são horríveis. O Nico Bird, bela a cara. Deixa eu dar uma olhada na sua cara, Nico. Caramba. Nossa, a galera da live ia ficar mó feliz de ver ela na minha mão. Ó, cara, tô indo pra lá. Pega os 50 pilas do Paypal e não peguei, velho. Ainda dá pra pegar? Não peguei, velho. Deve dar mó trabalho pegar. Será que não? Cara, mano, fica segurando. Mano. A cara na mão, cara. Tá de alfa e retira, irmão. Só que esses caras que eu morri agora, eles passaram pulando no meio. Só que eu não consegui... Eu não consegui matar eles porque o meu amigo Nico Bird fica me bangando. Aí fica complicado fazer kill. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Bora. Frase S. Não é possível. Não é possível. Meu Deus, esse cara se fala besteira, velho. Já passou três vezes na minha tela, não acertei o tiro. Onde você deve ter Bacelar, cunho, deixou o like. Cara, esse é o nível do level 20, né? Sábado, Luiz Roberto Bacelar, cunho, né? Tem tab, hein? Só tem que falar... Nossa, velho, o único... Nossa, o único, no moral. Salve, Sr. Luiz Roberto Bacelar Jr. Como estamos, irmão? Boa noite. Tamo junto, viu, Luiz? Estamos juntos demais, Sr. Luiz. Galera, bora chegar deixando aí like, amém, rá, rá, uau. Tapa no like, tapa no compartilhamento. Vamos, viu? Galera, as lives de dia e tal, que tá acontecendo, tá aí no chat, no comentário fixado. Se você não segue, não esqueça de seguir aí, viu, galera? Tapa no seguir. Nossa, o alcance da live tá muito, muito ruim, galera. Meu Deus. Como pode estar tão ruim o alcance? Como pode? Diga-me se o fundo é mais difícil de abrir. Com certeza. Salve, moderador Douglas. Grande Douglas. Mano, o Nico, ele anda pra tirar, né, velho? Perceberam? Ele é praça, né, velho? Sim. Não precisa olhar escuro, não. Fica tranquilo, irmão. Deixa o cara jogar, mano, pelo amor de Deus. Não, boa. Coloca a mira no meio do nada. Não precisa... Você tem uma molotov. Não, aí você errou tudo, né? Falei, velho. Falei que foi uma bela molotov. Salve, Alan. Oliveira. Obrigado por falar aqui, Alan. Um homem trabalhador, né, velho? Esse Facebook não dá alcance. Salve, Ismael Espinosa. Obrigado por like, Ismael. Viu? O que que era pra mim ver? O que que era pra mim ver, gordola? Eu não tô vendo. Salve, Léo Barbosa Vicente. Nada fundo. Vem fundo. Puxa fundo, Tenini. Pelo amor de Deus. Eu tô com você, irmão. Pode ir. Que barato. Eu tenho o meu cover, Tenini. Smoke a CT, Tenini. Vem do bom. Vem meado. Ah, link do Paypal. Mandaram o grupo dos apoiadores. Mandaram o grupo dos apoiadores, velho. Sei lá. Eu não... Eu não consigo pegar o link aí, não. Mas ainda dá pra pegar? Viu, excluíram? É, acho que não dá, mano. Ok? É, manda lá, manda lá. Valeu, Virmão. Juntos comigo, Cadê? Tchau, William. Como cê tá? Olá, meu nobre. Boa noite, William Diego Fernandes. Como cê tá, Sr. William? Boa noite. Tamo junto, viu? Galera, o Facebook tava dando 75 selas de graça. Não esquece de olhar aí as suas estrelinhas. Ver se você ganha uma estrela aí pra mandar na live, viu, galera? Essa meta de estrelas não está andando. Change your stars. Presta algo pra mim. Fazendo uma pesca no fundo. Vai rápido, vou perder esse pau, vou perder esse pau, vou perder esse pau. Não! Vai, vai. Achou bom mesmo. Você não veio comigo? Ah, não. Ah, mano, o Nick fica me bangando. Ele acha legal ficar me bangando, mano. Ah, foi o Rockfeller. O Rockfeller e o Garth. Parece que você foi grosso comigo. Porque eu te dei a arma de coração, cara. A arma de coração, cara. Tive que implorar. Mandei lá já. É só pegar até dia 30? Nossa, até dia 30? Então eu vou pegar, velho. Goda demais, hein? Salve, Renan Moreira Diniz. Obrigado pelo like. Nossa, quando acabar a live eu vou pegar, então. Será que eu vou conseguir pegar? É difícil? O que tem que fazer? Caramba. Ah, você é o Gustavo Apoiador, né? Eu não acredito. De desconto para comprar. Salvar a oferta. Legal. Edivaldo Oliveira deixou o like. Salve, Evaldo Oliveira. Dá pra usar até pra virar apoiador da live, né, galera? Salve, Renan Augusto. Obrigado pelo like, Renanzão. Evaldo, Renan. Tamo junto aí. Galera que chega deixando like. Vamo que vamo. Ninguém vai pedir pausa pra você, nego. Esqueça tudo. Tem um drop, Guedes, por favor, para o seu pro-player favorito? Por favor. O pro-player favorito é o 5? Não, irmão. Eu sou o seu level 20 favorito. Nossa. Quem? 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 Fala pra mim. Quem? Eu não entendo. Só eu, cara. Ficou a D, foda-se. Banguei fundo, Roque. Vai. Salve, Caio Nogueira Geddes. Vai tomar no cu, velho. Eu já tô aqui. Só vai, Tini. Só vai. Está de Mac 10. Come ele, Léo. Apague-se fogo e vai. Anda para a turma que ele vai com o tiro. Salve, Paulão Garcia. Salve, Rodrigão Rossi. Obrigado pelo like. Paranda. Oh, o Nico tá saindo da barra agora, galera. Boa, Nico. Você jogou muito bem esse round. Vou pegar pra comprar uma casa. Eu vou pegar também. Se eu conseguir pegar, eu vou pegar. Sim, coloquei na Steam e perdi tudo. Não, é se eu colocar na Steam, eu vou abrir caixas também. Com certeza, eu vou abrir caixas. Ah, ou eu posso usar pra comprar o Red Dead, né? Eu vou comprar um Red Dead. Vocês acham legal aquele jogo Red Dead Redemption? Salve, Marcelo Abdalla. Aqui o Sam, obrigado pelo like. Salve, Jorge Pedro. Obrigado pelo like. Salve, você que tá chegando, galera. Bora chegar. Tapa no like, tapa no seguir. Vamos, vamos, vamos. Salve, Edivaldo. Como estamos? Eu abri caixas. E o que aconteceu, Edivaldo? Você perdeu tudo, né? O jogo é top demais. Então, você quer me explicar sobre o jogo? Ele é inteiro em inglês, William? Ele é inteiro em inglês? Ou não? Pega piratão mesmo? Ah, mas não vai vir cheio de vírus? Ah, galera. Eu sou o último cara, sabe? Eu queria criticar as pessoas do meu time, sabe? Mas tinha um cara... Mas tinha um cara... Tinha um... Tinha um... Tinha um... Peraí, mutei o amarelo. Deixa eu continuar. Tinha um cara no bombe, mas o TNNN tava... O TNNN tava tirando na porta, pô. Aí eu achei que era a porta. Inteiro dublado? É inteiro dublado o jogo? Na Steam... Na Steam fala que o jogo é em inglês? Tem um Red Dead na Steam Verde. Steam Verde, né? Boa. Puxa... Nossa, na moral, Nico. Ô, louco, velho. Se eu não podia atirar, porque sua cabeça tava na frente, irmão. Podia me play, é horrível. Então, peraí. Mutei o Nico. Coloca na Steam pra comprar MW2, se sim. Só Warzone 2 eu vou jogar. MW2, não. Steam Verde é o Toy. Não, tô ligado. Galera, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não tem chat. Galera, olha aqui, ó. Biblioteca, ó. Loja. Olha aqui. Red Dead. Olha, eu olhei aqui, ó. Olha aqui, galera, ó. Não tem português, ó. Ó, português Brasil, ó. Não tem, ó. Nem dublado, nem legenda. Tá escrito indisponível. Certeza que tem, que é em português o Red Dead, galera. Tá escrito no Steam que não é nem legendado. Por isso que eu não comprei. Segura aí, filho. Segura aí, filho. Salve, grande dona Monique. Nossa. Não, jogou bem, pô. Olha o doente. Olha o Bater aí, né? Mutei todo o seu escudo, Tininin. Galera, se tem um cara comigo fundo e C4 comigo fundo, por que vocês estão na B? É o Tininin, né? Marcando o carro. Tininin tá marcando o carro. Você se travou. Será que ele me viu? Viu. Varanda. Vai, Tininin, mata ele. Meu Deus, Tininin, você me odeia mesmo. Menos 80. Por isso, Tininin, é só menos 80? Não confia, não confia. Ele não deu um tiro no cara. Você não deu um tiro no cara, Tininin? Ele falou menos 80. Ele me fez. Não, mas eu tive o Dramonique. Sabe, Eric Agostinho. É, menos 80 mesmo. Eu sou o Tininin. Tá menos 80. Eu aprendi essa com você, seu nosso. Dá um drop. É, aí você me pegou no argumento. O Nico ficou me bangando o jogo inteiro. Acho que eu vou dropar pra ele. Que cara engraçado. Ué? Eu tropei. Ué, é nóis, irmão. Tá aí se eu drogo. É legendado mesmo? Mas legendado é? Fala que não é nem legendado, Red Dead. É bom saber. Mola o chão pra você ver se eu não vou pular. É legendado sim? Hoje tu não está agradando o time. É nada, galera. Eu tô jogando com o chat. Eles estão zoando, pô. Os caras aqui é do chat. Boa, Smoker, irmão. Smokei pra você aí, Gertz. Jogou bem, irmão. Vai ver no meio esse time aí, velho. A Elite. Peraí, eu dropo, eu dropo. Dropei, dropei, dropei. Já fiz, já dropei. Peraí, ó. Peguei, 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 peguei. Você tá tirando a Chineni, irmão. Você é louco. Você é louco. Ele é moderador. Ele vai te banir, hein? Cara, 2,5. Cheio de varanda. Certeza que é legendado, galera? Eu queria comprar, mas eu tô com medo de... Não ser nem legendado, entendeu, galera? Salve, Guilherme Carvalho. Guilherme Carvalho, deixou. É nóis, viu, Leozinho? Tamo junto, viu? Chat, bora chegar deixando seu like. Amei, haha, uau. Pra você ver que a live tá ficando boa. Que pena dessa? Ah, tá 12h06, Gabriel. Eu joguei dando a vida o dia todo. Boa noite, chat. Boa noite, senhor Gabriel. Como estamos? Joguei dando a vida a tarde inteira, Gabriel. O Rockfeller tá tiltado. É, guarda que é a sua melhor opção, irmão. Jogou bem, jogou bem. É, aí foi a primeira verdade que o Nico falou aí, velho. Parabéns, Nico. Chegou a uma conclusão incrível. Você tá dando a vida contra ruim, velho. Eu tô parado matando vocês aí. Tô tendo calma. Boa noite, Gabriel. O 12 engana, boy. Você é louco. Você é maluco. Você é maluco. Gabriel, você viu que eu peguei 20G? Você é bom? É, agora. Minhas novento, minhas novento, cara, velho. Ah, olha esses... Olha esses... Olha esses meninos. O Pathy Santos deixou o like. Salve, Pathy Santos. Como estamos, dona Pathy? Ainda bem que reclamou um pouco, né? Ah, cara, eu tô andando pelo mapa com a minha MP7 verde, bonitona. Ô, Nico. Eu vou ver, ô, Nico. Menos 57, vamos ver. É, era verdade. Mas não vai ser um... Crava, crava! Não vi, acho que vou ter que começar a jogar, né? Pegar level 21, então. Eu peguei 20, eu acho que você pega, velho, uns... Se eu peguei level 20, você pega uns 16, aí, 15, Gabriel. Acho que você consegue, pô. Como que eu pinei? Se eu dei 3 tiro, 2 pegou. Tirei 57. Bora achar meio de game. Bora achar meio. Sim, GC, tá fácil. E até ele chegou 20 e qualquer um chega. O que é isso, cara? O que é isso? Se eu até eu cheguei, levando o tocão a chegar. Papinho. O que o papinho é esse, cara? Liguei e parou de notificar. Cara, eu tô fazendo live aqui, mas eu tô fazendo na roxinha também. Você já tá seguindo, Johnny? Tá aí no chat, no comentário fixado aí, ó. Não sei se ainda tá aí no chat, ó. Dá uma olhada aí no chat. Tem slide de dia. Mas tá tendo live aqui toda noite, pô. Quase toda noite. Tem que colar, hein, galera? Só a meta de estrela que tá bem F. Vem somar suas kills da vida inteira. Não dá um terço das kills de 5 partidas minha? Entendi. Bom, vamos jogar lá na ranca de pro e ver quem mata mais, Gabriel. Ah, é. Você não joga na ranca de pro, Gabriel. É verdade. Esqueci, Gabriel. Porra. Boa, Nico. É, eu tô jogando só de tarde. É, eu tô jogando lá na roxinha, eu tô fazendo live só de GC, tá ligado? Aí aqui eu tô jogando mais MM, porque eu acho que é a partida mais rápido. Demora muito pra achar a partida lá e fica chato. Falou meu nome e vou curtir também pra colocar meu nome e status. Perfeito, Johnny? Ah, isso aí, ó. Isso aqui a gente vai perder ainda, você vai ver. Ah, não vai perder, meu. Vocês só não podem tomar B, galera. Pera aí, vamos ganhar. Tinini, não vai entrar a porta. Bora. Só que cê. Espera, espera. Espera, Bang. Vai, vai, Tinini. Vai, vai, vai. Ah, brincadeira, velho. Foi, deixou de propósito. Galera, pelo amor de Deus, vai, vamos começar a jogar. Faz um eco, depois é nóis. Galera, nesse eco, vamos comprar 5-7, ruxa meio aí. Tira umas armas, depois não é ganho. Vai, velho. Tá bom, eu vou comprar 5-7, pode ser? 5-7, eu disse. Putz. O ruim é que eu estudo durante as duas lives da roxinha, fica difícil ficar um. É, Fê, Gabriel. Às vezes é noite e tá sendo lá também. Ontem é noite e foi lá. Amanhã à noite é live lá, galera. Amanhã à noite é live lá, né? Bora, galera. Segura a B lá, vai, por favor, Gertz. Vai. Vamos dar vida, galera. Finge que é a final do mês. A partir de agora, não vai jogar sério. Bora. Vou jogar meio. A partir de agora. Vai, Gertz. Beleza. Eu quero ver se toma a B. Joga ali, joga ali, ó. Dali onde eu marquei ele verde, T-Nini. Fica ali no churro. Entra o B, entra o B. Ah, Gertz. Meu Deus. Eu pinei, velho. Menos 81 e os outros, ó. Olha o meu time. Ah, galera, vocês estão brincadeira, mano. Eu achei que tava ganho, mano. Ganho, velho? Olha o C segurando o B, velho. Tá bom. T-Nini, né? Vai guardar pro próximo round. Pode guardar. Falei pro Gertz assim, vamos jogar sério. Ele foi lá e tomou o churro de B pro time A Elite. Marielane e Gerson Jr. Obrigado por falar aqui, Marielane e Gerson Jr. Michael Douglas. Tô tentando masterizar a patente do Danger. Só falta ela pra tirar a print com todos no máximo. Você tá jogando Danger Zone, Gabriel. Você está jogando Danger Zone? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, Gabriel. Danger Zone não é. Achou que tava ganho com o Gertz no time? Gertz, se eu for dropar, você vai segurar a B. Pelo amor de Deus. O doze engana, velho. O doze engana, galera. O doze engana, galera. Quero a print fazer o quê? Nossa, eu não sabia como colocava a print no perfil. Só de jogo. Ah, a sua vez que é de jogo, pô. Mais varanda. Vai, pode me jogar. Nossa, gente. Que isso. O Gertz vai ganhar. É, perdendo. Vinícius, tem que parar de sobrar, hein? E o outro... Vinícius, sobra tudo rápido. Meu Deus. Aqui parou tudo. A T-Nini acaba de salvar o round. Meu Deus do céu. O T-Nini acaba de salvar o round, galera. Meu Deus. As estatísticas contra o Starkianas dizem que isso era impossível. E ele fez. O impossível ocorreu diante de nossos olhos. Dropou muito. Joga. Salve, Bruno Lemos. Obrigado por seguir, viu, Bruno? Muito bem-vindo, viu? Virou tudo e matou os dois. Mano, ele tá com spray no meio do bomb. E acertou os dois, né? Na moral. Não dá, né, mano? Não dá, né? Inacreditável, né, velho? Manca aí fundo. Johnny Alves ajudou com 25 estrelinhas. Grande Johnny Alves. É nóis, Johnny. Brigadão pelas 25 estrelinhas. Fortalece aí o fortalecimento, viu, Johnny? Fortalece muito as estrelinhas, viu, irmão? Estamos juntos demais, senhor Johnny. Estamos juntos, viu? Salve, Gabriel Pauletto e Egeia. Chilini, se eles começarem a entrar, você agacha aí no bomb. Sem morrer, tá ligado? Não, mas estreifa. Ai, meu Deus do céu, não é? Para de morrer. Deixa eu jogar o B. Daqui pra frente, eu jogo só o B. Então, mas o B morreu, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem o menos 87, né? Boa em flashback. Altar. Altar. Altar ali embaixo do bolo. Valeu. Guys, como você toma tanto round B, cara? Mano, esses caras tão de gracinha, mano. Eu me mutei, eu mutei aqui pra não ouvir, mano. Esses caras tão zoando, tão trolando o game. Mano. Gente. Ô, Guedes, eu jogo o B, eu jogo o B. Pelo amor de Deus. Ai, eu morri meio, cara. Eu morri B. Mas como? Quem tá B? Quem tava B esse round? Nossa, deixa que eu jogo lá. Deixa que eu jogo. Deixa que eu jogo. Deixa, deixa. Segura aí, eu jogo o B. Relaxa. De MP7 eu vou segurar. O Garten a gente pede, cara. Tem nada aqui de game. Vai. Era, era... Nós perdemos o armado. Entregaram o armado. Dois, mas pouco. Vai, vai ter que jogar de arma ruim. Meio. Amor, você joga. Tem fundo ou não? Tem fundo. Tem várias. Bunker ou rushando? Bunker, não sei. Vou botar com ele, cara. Não quero não de game. Saiu do carro. Saiu do carro. Dá pro fundo. É isso, é isso, é isso. Eu vou jogar B com a coisa do retake A e vai dar certo. Vamos ganhar. Galera, é só não morrer. Pegar a info sem morrer. Ô, Tirlini, você tá? Banga fundo pra eles. Ou vai bater fundo, vai bater. Vamos. Tem um jogo ganho. Um jogo ganho desse, gente. Ah, tem um jogo ganho do bombe. Ah, tem um parado meio. Voltar na varanda. Vai que eu não morrer em meio, né, Nico? Nossa. Ah, não liga e perdeu também. Ele tá jogando mal pra caramba. Salve, Johnny, Alves. Mais um dia que eu não ganhei no time do Tirlini. Salve, Leonardo, com o Calvis. Como você tá, Leonardo? Obrigado pelo like. Salve, Germão Bozano. O que os rounds de TR faz? Germão Bozano deixou o like. Falou que não ganhou um monte aí, cara. Tá maluco. É que, na verdade, tá todo mundo jogando zoando. Porque a gente pensa que a hora que a gente vai jogar sério, vai ficar fácil. Mas a gente vai jogar sério, vocês não conseguem segurar um bom bebê. Salve, Arthur Guimarães. Obrigado pelo like, Sr. Arthur Guimarães. Salve, Marciano Costa. Valeu. Valeu, Mickey, mutado. Fazer. Aforça isso daí, véi. Aqui é um bombifundo, diga. Não dá, não dá. Eu vou jogar do carro, eu vou jogar do... Ó, Molaro, vai fazer rápido a meio, véi. Ah, errei, boy. Pega pé. Você pega pé. Você tá de M4, eu só tenho no MP7. Entrando fundo, hein. Entraram fundo aí, hein. Só ganha mais um round. Perdendo, não perde. Bangou. Abriu. Tira a cara. Garante um empate, é isso. Eu acho que eu garante um empate, mas aí meu time vai lá e o Rock para fundo. Não sei o voador aí, Gertz. Só pro Rock pra poder avançar. Eu não vi o nach. Tá colado, tá colado. Pelo tempo ele não volta mais, Rock. Nossa, o que fera entrega. Salve, Victor Lucas Amaranda. Boa, galera. Nunca perdemos. Guys, mola fundo. Não perde B. Eu acho que vai ser o XB agora, hein. Então vai o CB também, Terini. Vai lá no B. Rock fera é o nome da fera. Ninguém vai mandar uma estrela, pode ser claro, galera? Olha a meta estrela aí. A meta estrela tá muito fraca. Salve, Rodrigo e Itaís. Salve, Rodrigo. Salve, Itaís. Tamo junto. Rodrigo e Itaís. Obrigado por falar aqui. Vira o varanda. Dá back lá, ô, Tini. Aham, eu subi a varanda. Passando varanda, passando varanda. C4, varanda. Tô falando de MP9, Dino. Tem que ter uma bang nas suas costas, só. Peguei um da B. Escuro baixo. Rodrigo e Itaís compartilhou o Amairo. Salve, Rodrigo e Itaís. Obrigado por compartilhar. Rodrigo e Itaís. É, deve ser B mesmo. Eles ganham muito round, eles vão querer B. Guards, come essa... Me dá bang, me dá bang, me dá bang E você vai com o meu porto Espera, espera Não vai no primeiro click, não vai no segundo Ué, banguei, banguei Vai, vai, vai Uau GG, nunca duvidei Se não sou eu segurar esse bem Puta que pariu Uh, galera, nunca perdemos Brrrrr Valeu, galera, nunca perdemos GG no chat, galera GG no chat Deixe seu GG no chat Nunca perdeu O time do chat nunca perdeu Não dám eu Tchau, tchau. Qual que é o seu nick, Luiz Américo? Vou dar uma pausa nessa. Ih, demorou. Qual que é o seu nick, Luiz Américo? GG no chat. GG no chat. Tineni ouro quatro e eu sou o ouro três. Tineni passou você, velho. Cadê o Tineni? O Nick Bird parou. Ah, você não tá online com a D. Bora pra próxima, galera. Bora pra próxima. Chato e não esquece de deixar no like. Amei, haha, uau. Tá falando like pra seguir. Eu não fiquei pra ver a patente dos caras, né? Você vai querer jogar mais, Tineni. O legal é que com seis ouro eu não vou subir nunca, né? Mas tá, vamos jogar, né? Espera aí, deixa eu me jogar. Não, 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 não. Se você quiser, me já no aquecimento. Você vai jogar? Se me já no aquecimento. Cadê o Fall? Queiras. A queira sumiu, né, velho? Sumiu. Sua? Não vale, nós é... Não, pode jogar, Tineni. Xerife? Aí, ó. Eu não vou subir nunca, pô. Mas tá bom, galera. Vamos jogar. Vai, o Tineni falou que é o último dia dele, pô. Bora, Tineni. Bora, Tineni. Tineni. Um prazer sempre carregar pra vocês. Ó, o Nicobir, o Nicobir. Tineni, você não vai jogar mesmo, Tineni? Bom, o Rockfala entrou no seu lugar. Podia jogar, Tineni. Meu Deus, cara. Alão. Puxa, prende, sol. Puxa. Puxa, prende, sol. A outra usa, perfume, comentei mais um. Será que demora pra te chamar, Mirage? Eu acho que não. Carreguei, é isso? Nossa. Olha o Nicobir, velho. Maluco, mano. Nossa, tá tudo verde aqui nas partidas, hein? E eu não subo, velho. É jogar aqui esses troll, né, velho? Sua, você falou que não é o Parkouru 400. Ah, Tineni, ó, eu não tenho tempo, mano. Eu tenho que continuar live, Tineni. Não tenho tempo pra ficar, tá ligado, velho? Não, fica. E o Rockfala entrou no seu lugar, viu, Tineni? Eu te dava bronca nele, ó. O Rockfala acabou de tomar no seu lugar. É, Dibu. A outra, o Lansapr. O Kodê já ia entrar ouro 4, Tineni? Você acha que vai mudar o quê? Oro 3? Oro 3? Tineni, você tá os patentes maior que o Kodê, velho. Você tem ideia, Tineni? Nossa. Tineni, você joga CS há quanto tempo, Tineni? Quanto tempo faz que você joga CS, Tineni? Porque o Kodê joga, ó. Eu comecei a fazer live, ele já jogava fazia tempo. Você começou a jogar agora, Tineni. Você já passou ele, cara. Vamos trocar aquela ideia no Whats, depois sobre o time. Rumo a Paris. É, velho. O Nicobili é maluco, né, mano? O Nicobili é maluco. 3, 4 meses, velho. O Tineni tá patente maior que o C, Kodê. Meu Deus. Eu teria muita vergonha de ser o Kodê, velho. Pô, e o Kodê tem tudo gamer, Tineni. Sou mais o Tineni, né? Também sou mais o Tineni. O Nicobili é só colar, cara. É só colar, velho. Mas eu não sei se você tá no nível da gameplay adequada, né, velho? Mas tudo bem, né? Será que você vai estar no nível da gameplay, ô Nicobili? Tinha, eu te amo. Vê se leva a sério. Eu jogo na bancada. O cara joga na bancada. O cara joga na bancada. Kodê. Tá melhor que você, velho. O Mad Dog fraco. Farpou até o Mad Dog. Salve, Francisco Ricardo. Obrigado pelo like. Boa noite, Francisco. Obrigado pelo like, viu? Galera, bora chegar deixando like. Amei. Haha. Uau. Tá pra no like? Tá pra no seguir? Vamos, viu? Meu nível é maior. Não vou. Não sou. Sou mais... Galera, a gente tá falando aí no chat. Não sei se vocês viram. Eu falei meio. O guard falou liga. Aí só tem mais uma vaga. Vocês viram isso. Cara, eu tô confiando que vai ser um jogo muito fácil. Então eu vou treinar lá no meio. Eu quero aprender a jogar meio. Eu jogar na liga é muito fácil. O Kodê me ama. Salve, Tinnini. Salve, Tinnini. Salve, Tinnini. Fala, Tinnini. Como você tá? Salve, Kodê. Eu sou Tinnini. Kodê. Kodê colocou o nick de Tinnini. Beija a minha boca. Desvenda meus mistérios. Volta, Agurts. O que você tá fazendo, meu Deus? Tem B, tem B. É B? E cai até vencer quatro roxos. Moifi. Plantão. Plantão de fogo. Doa banho, Rock. Fora, Fora, Fora. Abre, Tinnini. Abre, Tinnini. Abre, Tinnini. Ah, tá peito, tá peito. Tá peito, Tinnini. Tá peito, Tinnini. Oh, Gabriel, tá tudo bem? Eu pude perceber que o Gabriel mandou não abrir um pixel, Rockefeller. Você viu isso? É, que você normalmente baita, né? Oh, Gabriel, leva o GC, por favor. Oh, eu já vi no perfil. É engraçado, né? Você foi pegar um lugar que eu nem jogo. Nós dois jogamos M&M no M&M. Nossa, dois jogamos M&M. Eu jogo M&M com o AD no meu time, cara. Clash, Frank. E eu jogo M&M com o outro, que é o Tinnini. E aí? Deve estar falando mal, Tinnini. Ah lá, Tinnini. Denúncia aqui, ó. Tinnini, você ouviu isso? Segurou bem a rock. Pega o M&M 4 ali depois. X1, X1, Mad Dog vs. Tinnini. Estão falando aqui no chat, viu? Salve, Arthur Gomes. Obrigado por like, Arthur. Tinha o M&M 4, o Amaral pegou. É de quem pegou, né? Ué, não. Nossa, ele comprou, viu? O que é M&M 4, foda-se? Não, tô tranquilo. Eu acho que será que eles vão smocar a janela? Eu acho que não. Manada. Eu tô na cal com ele e sua marca. O cara tão jogando bonitinho. Após cenzão no Tinnini. Smocar a janela. Tenta L. Tenta ajudar um pouco com a D, ô, Gabriel. Eu fui ajudar a M&M que você perdeu. Não, não. Eu vou deixar a M&M pra mim pro Gertz. Tenta ajudar. Tem A, tem A, tem A. Fechou, hein? Parou o quê, Rock? O time tá comunicando, cara. Quer jogar você do L, então eu jogo o tapete? Não, não, não. Só falei, o Hélio ficava aqui bom pra ajudar ele, hein, pô. Fecho. E esse ouro 3 aí, ele tá com frio, cara. O jogo nem começou, Tinnini. O que é isso, cara? Eu avancei ali e tomei um. Não, tá certinho. Parabéns aí, nota dó. Eu não te perguntei, não. O que é isso? Vamos gravar, vai. Ô, Gertz, se eu não gostar de jogar janela, uns troca comigo, né? Troca. Humilde. Humilde. Nada, rato. É ponta, guys. É ponta. Tô girando. Só que tu morreu lá. Galera, não esquece de chegar deixando o like com você que tá chegando agora na live, viu? Beleza. A monster. Não, cadê? Tá tranquilo, não tá tendo nenhuma coisa a mesmo. Pode ficar aí parado. Se eu tivesse aí, essa B tava fechada assim, mano. Salve, Lucas Dias. Sou level 26, irmão. Aqui eu sou criador de conteúdo. Pela licença. Salve, Daniel Xavier. Não precisa ter desculpa. Os números comprovam, né? Obrigado por falar aqui, Daniel Xavier. Luquinha Dias. Mano, tá igual o Rockfeller. O Rockfeller a gente fala e ele fica bravo com o time. Vai namorar. Não, não. Eu vou trollar também, véi. Mano, não é normal eu te jogar falando, Rock. Você tem que abaixar um pouco o volume das pessoas. Ué, por que tinha 2x6 agora? Eu tô meio da varanda e do palácio. Ajuda mais ele, A. Ajuda mais ele, Agarth. Eu vou ajudar, ó. Ó, que 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 eu tenho? Ele tomou da varanda, ele. Ai, eu te mano. Já joguei B com o time. Ficou close ali. Oxi, não tem a... Não tem nada, foi isso aí. Fechou. Aqui era a round de eco, hein, o Laranho. Ai, ai. Adi, faça sua festa, né, véi? Gente, eu vou jogar liga. Vou jogar liga. Vou ajudar essa aí. Os monsters estavam nela. Ah lá, Nico Verde. Dois lumentos na janela. Fake tininí. O que você tá falando? É o Rock, cara, é minha dúvida. Não tem jeito, né, Rock? Se eu não tô A com o O, que ele não mata. Se eu não tô B da inferno com ele, ele não mata. Cara, nasceu pra ser... Nossa, Jirinho, você deve... Ele tá tão feliz, hein, Jirinho. Quem, o Rock Feller? Nossa. Cara. Você que vai com ele na... Nossa. Deve ter ficado mais... Não, comigo ele não perde. Rock, joga... Bolts, irmão. Bolts. Bolts. Que que é isso? Cadê? Tá B, cara. Ninguém falou pra te ajudar em nada. Nossa, minha tela apagou. Minha tela apagou. Voltou. Não passa L. Rock, show caverna? A Rock, show caverna? Não tá falando, velho. Tem visão do L. Tapete aqui, tapete aqui. Nossa, meu time não sabe jogar... Mirejo, hein. Som. Enzo Pereira deixou o like. Salve, Enzo Pereira. Obrigado pelo like, senhor Enzo. Como estamos, Enzo? Liga. Liga. Não só liga? Não, não subiu. O Rock Fire não vai comunicar. Tapete liga. Quatro meses, quatro meses, quatro meses. Quatro meses. Andando, andando, andando. Meu Deus do céu. O Rock precisa tomar calmante. Mano, é muito hormônio, velho. O Rock fica bravo porque o time conversa, velho. Ele não tá bravo por quê, cara? Mas ele tá batendo liga, velho. Ele ouviu aqui no... Mano, o Rock tá errado, porra. Falei, joga no Boltz, vai dar bom. Kirini, ô, ô, Kode, vai pra B, cara. Não me estresse, hein. Bora. Salve, Caverna. Salve, Flávio Medeiros. Molei, Palácio. Tem banho agora. Não vi meio. Ah, cara de a esmocada. Cara de a esmocada. Relaxa, vai girar. Ah, o Rock Fire não comunica. Eu jogo c... Ah, pelo amor de Deus, velho. Tô até rico. Nossa, o Rock Fire não recuou CT, velho. Jesus. 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 Jesus Cristo. Nossa, o meu apoio aqui de pé tá muito ruim. Nossa, eu juro. Não, porra. Não, porra. Não, vida mesmo, vagabundo. Eu devia ficar do MP9. Tá. Deixa que eu jogo o CT. Joga ali, então. Porque quando ele estiver fazendo exec, tem que recuar, mano. Tem que jogar do Bolts. Salve, Alexandre Custódio. Salve, Alexandre Custódio. Obrigado pelo like. Tô formado, velho. Agora é, gente. Logo doido. Eu acho que não vai ganhar. Vai perder na caeco. Vai perder na conta do Rockefeller. Sei lá, eu vou salvar o time aqui. Vou jogar safe. Vou sobrar. Vou sobrar, vou ganhar o som. Só um? B-C? É, com o info, sim. Vamos ver o QPC, ó. Virei. O QPC vai estar hormonado. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Isso faz ser B, né? Duvido muito que jamais ficam por garantir. Abriu. Boa. Mais um. Mais um. Salva o outro lá, ô. É Guards? Salva o outro. É Guards? É Guards? Mala, como que é? Guards, o fofinho tóxico. Ai, ai. O Rock vai mandar os bolinhos pra mim. Eu vou jogar do ele. Faz uma molotov. Meu Deus, ele não tá comunicando. Meu Deus. Ah, não entra, galera. Eu tô aqui no bolso. Só que não tem ninguém. Nem liga, boa sorte aí mesmo. Nem, nem dá. Nada, não puxar. Não faz nada. Vou bangar meio. Banguei meio. Banguei, banguei. Tá cego aí. Meu Deus. Mais ou menos cego, né? Eco, galera. Faz o nome aí. Ele te mutou, irmão. Não esquece. Cara, mas eu não fiz nada. Você é tóxico. Não, bro. Olha o Rockfeller, meu Deus. Por que você me odeia, Rockfeller? Mônica, voltei. Salve, Gustavão Martins. Como estamos, senhor Gustavão Martins? Meu Deus, velho. O Rockfeller parece ter Nini, velho. Quer ficar triste e não tem que ficar correndo atrás, pelo amor de Deus. Pior que namorada, velho. Gente, que do céu. Mais cavernas. Mais a, mais a. Gostei da mirada do guard, sim. Uma hora você consegue se eleir com a D. Força. Essa caixa vara. Deus, eu tiro na caixa. Ai. Tóxico. Vou te matar também. Boa, galera. Obrigado. Jogou bem, Kodê. Tem que estar aí. Quer que eu pegue do link? Jogou bem, Kodê. Só demorou 45 minutos pra... Oh, mano, você tá falando, velho. Mano, ele ficou travado na passagem. Ah, velho. Se você olhar meu perfil, você vai ver que eu vou levar alguém que tá lá. Nada meio, viu? Vou rodar bem. Deixa eu. Meu Deus. O guardizador é tomar um rush, né? Eu quase não faço drama. Ou se não faz. Ou se não faz. Querido. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Pega a OP. Ah, mano, é brincadeira. Não, velho. Onde você... Onde você... Ai, quase quebrei meu dedo. Estou há uma semana sem jogar, tá tenso? Caramba, cara. Você conseguiu quebrar o dedo e não conseguir jogar. Aqui é a bala, hein, Gustavão. Como que você quebrou o dedo, cara? F no chat, hein, Gustavão. O que você fez pra quebrar o dedo? Vou fazer Bilo. Ah, guarda. Nossa, estou em prisão pela vez. Safe, vem, puxando. Peguei bala. Isso, isso, isso. Meu Deus. Ah, errei dois tiros de AWP. Então, treino... Treino do jiu-jitsu foi pegado. Nossa, é. Nossa, que a bala, cara. Que a bala. Você conseguiu machucar o dedo, velho. Você precisa de tão pouca coisa pra jogar CS, cara. Você precisa dos seus dedos, dos seus braços, cara. Tem gente que não usa nem o cérebro pra jogar. Não precisa nem disso. Cara, eu vou colocar pra lá. Se quiser ficar safe... Ah, o cara tá papo. Tá se... Deixa o like aí que vai dar uns 200 likes. É isso, galera. Bora... Cada pessoa pode tirar 5 reações, galera. Bora tirar seu like. Amei. Haha. Uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos ver. Vamos ver. Salve, eles vão mudar. Faz eco aí, faz eco. Faz eco. Eu compro no próximo. Vou chamar... Vou chamar aí, eu vou logo atrás pra ti. Ah, eu fiz isso no round. Vai, vai. Quebra aí, guards. Ah, o guards me travou. É brincadeira? Ele tá fazendo pulo do L com uma USP aqui. Ele me travando. Nossa, ele me bangou, velho. Foi dele, gente. Eric Alexandre deixou o like. Salve, Eric Alexandre. Arma ali, ó. Gustavo Martins deixou o like. Salve, Gustavo Martins. Obrigado pela like. Você tá vivo, guards? Não é? Já vou tirar... Tem B, tem dentro da B. Dentro da B, dentro da B. Tem que B. Calmo. Calmo. Ok. Tira a cara, tira a cara. Tira. Aí, galera. Tem que comprar e ganhar, meu. Pelo amor de Deus. Respeita. Bota a fuck you doing. Deixa eu dropar a up. Esse cara é engraçado, né? Confio mais no guards de up do que você. Eu não. Eu vou anotar aqui. Coisas que não me importam. Tô cego. Não passa pro L. Nossa, esses moquês. Bem em cima da capa. Jogando como nunca e perdendo como sempre, né, Leo? Sempre assim. Boa noite, mans. Boa noite. Como estamos, mans? Boa noite. Grande ô, senhor mans. Como você está, mans? Alguém se mandou A. Tudo bem. Os H e van. Tem um van. Tem um rapaz na van. 50. 50. Dobro pro L. Olha só que beleza, hein? Pode matar. Não, são dois. Cara, não tem dois. Pode ter costa. Pode ter costa. Boa noite, cara. Valeu, mano. Valeu, valeu. Quem não segue na roxinha, ainda deixa de seguir lá, Fortalece, Fortalece 20. É verdade, galera. Tá tendo muita live lá na roxinha, na outra plataforma, galera. Se tem alguém que não segue ainda, galera, se você quiser ver as lives, tem aí no chat e no comentário fixado, né? É isso. Ah, pá, foi meme. Perdão. Só vai, Gabriel. Cuxa. Eu errei um pouco. Tem, 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 tem. Vão cá, velho. Felipe e Matheus, they show like. Entendi. Ele passou de Angle, viu? Obrigado por aí, Felipe e Matheus. Sanduí. Aberto pra cabeça. Nossa. Fogo, fogo. Fogo. Nossa. Fogo, direto nesse palácio. E zero balas. Vou fazer smoke, bang, bang e faz contato B que eu vou bangar. Contato B que eu vou bangar e fazer smoke. Vejo. Tá economizando pau, foi Gabriel. Vou expressar um pouquinho por causa da mole. Vai, 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 vai. Banguei. Banguei de novo. Tá cego, vai, vai. Boa galera Boa noite meu lindo Olha aí hein Alisson Que beleza hein Boa galera Para mais caos Só assinar o curso aí Eu que melhorei a calma Você melhorou o que cara Eu que segui a calma Ah boa Parabéns Para aproveitar as armas ruins Vamos contar também Assim né Andar junto Pode ser a Vamos ver de novo Eu vou parar Eu vou parar No meio aqui Fechou Estudei a capa 47 Abre aí vai Banga aí lá Banga, banga, banga Pode bangar Pode bangar Pode bangar Everybody 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 Era eco mesmo Era eco mesmo Agora que eu percebi Você também tem um boneco Aqui Cala a boca Pausa É né Vai pausar Por causa que você fez Pulo da van Vai pausar assim O Alisson é o Ato O Alisson Budag é o Ato Grande Ato The biggest And the best CSGO Player in the fucking world Grande Ato O Ato Nunca perdemos Em Ato Nunca perdemos Irmão Eu não sabia que era o Ato Salve Gilead e Silva Galera Se quiser entrar Fica à vontade Seu fente 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 Obrigado Seu like Alexandre de Brito Salve Salve Gilead Como você tá Irmão Salve Obrigadão Galera Que chega E deixa No like Amei Rá Uau Vamos que vamos Galera Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Boa galera Tem uma O celular de vocês Aparece O celular de vocês Aparece Previsão do tempo Galera Vem pra que hora Que tá previsto O Rockefeller voltar a falar Nossa Que piada Caramba Nunca perdemos Ato 100% de aproveitamento Irmão Alô Rockefeller Peguei palácio Obrigado irmão Ainda mais já dá Mostrando todo O meu talento Para o público Brasileiro Meu Deus Peguei o meu corpo Calma o Everton Silva Olha gostou 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 Pode até dropar Então Você vai ver como Ela vai ser bonita No ar Enquanto você Dropa pra mim Nossa de novo Essa piada Da folha Que folha Nossa velho Que piada ruim Cara Me bangue caverna Tem janela Ato Ontem foi dia da árvore E não trepamos Piscando Que isso aí gente Que isso gente Pelo amor de Deus Gente Que isso gente Hoje não rola Que isso gente Pelo amor de Deus Gente Que isso Já fiz Já fiz Já fiz Vou morrer Parei Instantes Morri Você é do trade Né Ninguém Vica aí São Luís Vai abrir Por quê? Meu Deus Meu Deus O cara abre Que esperto plantado A gente Tava sim Não Mas é que o cara Comunica Mano Você não montou Com o AD Quando começou o jogo Ué Onde Tem drop Dropa 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 Passagem Vamos lá Liga Vamos dominar Meio Galera Não esqueça de deixar seu like Amei Ha 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 Tá bom Não tá muito bom Mas tá bom Não tá muito bom Liga Tô esbocado Tá chegando O rapaz do L Cuidado Rapaz do L Parece estar Bravo Vai lá Vai lá Vai lá Ai Cara Meu Deus Do céu Grande Alisson Gigante Alisson Brigadão Pelo susto De 50 estrelas Senhor Ato Fortalece Fortalecimento Irmão Brigadão Pelas estrelinhas Fortalece Muito A live Viu Ato Tamo Junto Viu Fortalece Muito As estrelinhas Obrigadão Por fortalecer Viu Jesus Cristo Nos uniu Camelão Olha ali Olha ali Deixa eu jogar Que isso Cadê Caramba Cadê Que isso Cadê Deixa eu ver Deixa eu ver Que isso Dropou pro cara Certo mesmo Nossa Pega aí Que rock Pera Tô com saudade Do rock Pera Galera Por que o rock Pera Me odeia Ah não Pergunta por que Que o rock Pera Me odeia Nossa Que ferrão Nossa Tá muito Bonita Essa Op Pega aí A janela Vamos passar ele Não vou conseguir Não Quer que eu vá Abrir no tapete Vai passar B Vai passar B Vai passar B Vamos filho Mola essa porra Ai Comigo o negócio Peguei Um liga Bora galera Hoje achei que todo dia era dia da árvore Que isso Meu Deus do céu Achei que todo dia era dia da árvore Hoje é dia da árvore Vai Tem Nossa Jogaram bem Não jogaram bem Valeu Pelo menos vocês comunicam com o time Né galera Fica quieto cara É Quando A época que eu passava a calma O time não perdi a round Né Então né Galera 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 Smoke passagem Pega C4 Vai dois tapetes Três pelo L Já Já Faz Faz Espera Amarelo Espera Time O 6-3 Vai B Vai B C4 rápido Ah guarda Você tem que esperar Vai Vou enxabular Vou passar ele aqui Vou dar um jeito Cheguei ele Ué Time Salve Paulão Paiva Ah é Não foi você Que foi Marquinhos Faz eco Cai palácio Planta e já era Beleza Vai vai Acabaram os nossos problemas O KD tá passando cal Me senti traída Ai Milena Tô sem palavras pra você Viu Eu vi Você tava em partida Milena Olhei Você tava em partida Tava jogando acho que uma Dusty né Tá vendo Milena O Tinini jogou O KD jogou Você odeia a gente? Obrigado de seguir Fabiano Mano como que tem um CT ainda Tu não sabe da strafe não? Não aprendeu? Não Vem testa Como que é esse strafe aí? Ah entendi Obrigado Com o cara Me comer no costa Muito legal pra vocês A Milena Triste meu Eu te entendo O Tinini jogou uma Milena Eu vi que vocês estavam lá E você não tava nem aqui na live Pra te chamar Milena Se você ficasse na live Você teria visto Eu te chamando pra jogar Eu smokei Tá vendo que é uma smoke perfeita? Meu Deus Ah tomei do Liga aí Ah perdi esse jogo São pelos E essa E essa tatuagem no braço São pelos Ah são pelos Que isso cara Que isso cara Cara Eu nem tenho pelo no braço Meu Deus Olha esse mano Voltei Salve Sirius Almofadinhas Como você tá Sirius? Obrigado pelo like Gabriel Olivoeira Como você tá Sir Gabriel? Obrigado pelo like Grande Gabriel Olivoeira Vou lembrar disso A Milena A Milena fala Como se a culpa fosse nossa Né galera Como se a culpa fosse nossa Oi Galera Oh vamos fazer uma Sobre bang Me dropa um O Kodê me dropa mais uma Kodê Eu vou bangar aquela Aquela bang top lá Você viu aquela do pistol Que ele estava cego Vai ser a mesma Contato Contato Puxa o rato 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 Meu Deus Nada deu certo Ninguém olhou o rato Cara parado assim Olha o rato Nossa Diguinho Igual a Tony Ramos Que isso cara Que isso cara Salve Diego Alves Tô ótimo Tô ótimo Tô ótimo Viu Sirius Ah perdi aqui Perdemos a primeira Vé Nunca Demoramos demais Ah galera Faz uns 4 ou 5 meses Que eu não ganho O time do Kodê Hoje não ia ser diferente Tô ótimo 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 E ainda não perdemos. Galera, se fizer, vamos fazer, vai, quatro roundinho. Salve, André Flores, é verdade, né? Ainda não perdemos. Se entregar agora, acabou. Ainda não perdemos. Salve, Flaviano Estevão. Fazendo um noí, é? Fazendo um noí. Calma, calma. Dá pra vir B? Não, espera, 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 espera. Não deu. É, então, mas já era. Vamos lá mesmo. Vai ter um B, com certeza. Vai tirar dois X, um A. Tá, vai. Só de troll. Não só banho, pois nunca passagem. Espera ela abrir. Não abre pro jungle. Crava CT. Só crava CT, só. Vou plantar pra caverna. Uau, uau. Pão, não. Pô. Nossa, tinha um cara de alpe na areia, né, velho? Meu Deus do céu. Ele tava de alpe na areia? Tava, não tava? Smoke aí, smoke aí. Não é pra começar o ar entregando que meu poder fez ano passado, hein? Salve, Gabriel do Millenium. Como vai o Millenium, Gabriel? Salve. Estamos juntos, viu? Grande, Gabriel do Millenium. Estamos juntos, viu, Gabriel? Como estamos? Senhor Gabriel, pode ir troll. Tem liga, tem liga. Três cavernas, dois palácios, confia? Maluco, Caio. Você é maluco, manso. Manso. Meu time é só pegar kill e depois negar num bomb. Só que meu time não pega. Muito bom, muito bom. Para de se matar meio, cadê? Não tava meio, tava palácio. Aqui acabou o F, velho. Oh! Filini, o André Teodoro que é o... Coisa, cara. É o André Teodoro. Qual que é o Nick que eu esqueci? Mas é o André Teodoro. Olha ele aí. Salve, Alex Gunners. Como estamos? Grande, senhor Alex Gunners. Boa noite. GG. Nossa, incrível. Eu nunca ganhei no time do Cadê. Cadê? Dá pezinho bem aqui, ó. Que os caras deixam freio. Alex Gunners compartilhou a live. Fica de pé. Juvenax. O Mad Dog. O Mad Dog. O Mad Dog. Vamos set this place on fire. Tem rato, minha. He's inside, baby. Não dou na paz, senhor Alex Gunners. E o senhor? Não deu certo, né? CT. Não, mais. CT menos. Dois. Dois CT. Boa, boa, boa. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Nossa, costa? Não, CT. Não, CT. Não, CT. Não, CT. Não, CT. Tá bem, ó, louco. Valeu, galera. Ai, véio. F no chat. Bora pra próxima. O braco é o Chimbs. 250 partidas no mês e não fica bom. Mano, o Chimbs é um caso sério, né, galera? Olha. O Chimbs é um problema, velho. Ah, tá, o Mad Dog fraco. O Mad Dog fraco, né? O Chimbs é um caso sério, galera. Vai ter que comprar meu curso. Eu vou ter que comprar o curso de inimigo, cara. Não vai ter jeito, né? Se menor, marola, entra no balão. Acende, puxa, prende, solta no balão. Dá uma volta, whisky, Red Bull. Trau, lança, perfume. Comentei mais um. Ei, ei, com o Dereme, viu? Você é ruim. Chimbs é F. F, mano, me lese. Deixe seu F, galera. Chat, bora chegar deixando like. Amei, haha, uau. Falta no like aí. Bora meter o tapa no like. Tapa no compartilhamento. Fazer a boa, viu, galera? Vamos pra próxima. No baile os menor, marola. Entra no balão. Uma volta, whisky, Red Bull. Não sei se hoje eu vou de Lacoste, a maninha. O Dona. Ó, o Rafa quer jogar, ó. Uma rodada. Alexandre passa, nunca é esquecido. Apareceu o Chimbs. Chama a Mi pra jogar verdade. Cadê a Mi? Cadê a Mileninha? Milena tá um? A Milena tá um. A Milena me odeia, né? F. Mas eu acho que lotou. Eu acho que tá lotado de qualquer jeito, galera. Tá lotado. Tá vindo o Revis. Tô jogando o M&M. O Mans. Chamaram o Mans. Cadê o Mans? Cadê o Atul? Cadê o Mans? Acende, puxa, prende, sol. Whisky, Red Bull. Comentei mais um. E, 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 conda de nós é mídia. No, baleu os menor, maraola. Acende, puxa, prende, sol. Tá? Achamos. Viu? Eu sempre só deixei lá. Ah, não. Você quer jogar, Milena? Você quer jogar? Eu quico alguém aqui. Você nem tava. Você nem respondeu. Eu falei, cadê a Milena? Você quer quico alguém? Salve, Itainé. Não, Vinícius. Ah, não, velho. A Milena é foda, né? Ela não fala uma vez que ela quer jogar. E a gente tem que ir atrás. Tá pior que o Tineni, Milena. Você tá pior que o Tineni. Acabei de comprar. Comprar o quê? Quero não? Certeza? Mentira. Boa noite, irmãs. Não quero saber. Ô, Evi, você tá muito sumido, irmão. Eu ainda jogava todo dia. Você não me ama mais? Beijo. Beijo. Meu Deus. É isso que você... Na vida noturna. Ah, tá. Vê se leva a sério. Revis e Rafinha na lobby. Vou até abrir uma gelada pra assistir, velho. Galera, olha aqui, ó. O senhor Alisson Budag. Revis e Rafa na lobby. Vou até abrir uma gelada pra assistir. Olha lá. Grande, Alisson. Mais conhecido como Ato. Velho, será que a gente vai... Deixar o Ato feliz com a nossa Gameplay? Com certeza. O Ato é meu professor, sabia? Ele é o professor do Revis. Incrível. Quando o Revis joga sem o Digo, pega a Suprema. E quando joga com o Digo, ele carga a linha 2. Você é minha pequena. Não me jogue. Para, cara. Para. Salve, Leandro Leal. Leandro Leal deixou o like. Sempre Leal no like. Como estamos, Leandro Leal. Não me jogue pedras. Mas sim, beijos, beijos. Tinini. Você já pegou o level 5? Tinini. Eu falei pra ele. Tinini, joga a GC pra você pegar a level. Pra gente poder jogar junto. Ele não tá nem aí. Ele não joga uma vez. Tudo que eu puder. Deixa eu ser seu homem. Você é minha mulher. Peguei level 6. Que mentira. Que mentira. Leandro Leal deixou o like. Salve, Leleque. Obrigado pelo like. Deixa eu ser seu grande. Você é minha pequena. Deixa eu ser seu grande. Você é minha pequena. Não me jogue pedras. Mas sim, beijos, beijos. Não me jogue pedras. Nossa, eu ia pegar um doce. Mas eu acho que... Como eu acho que eu vou infartar. Melhor esperar. Tava afim... Afim de jogar uma rank de open. Só troll. É, rank de open. Vocês tem que entrar pra carregar, né, galera? Pelo amor de Deus, né? É sucesso no Brasil. Rank de open, galera. Vocês tem que entrar pra carregar, porra. E aí, pinadeira. Perdeu quantos matches em duas horas? Salve, Leleque. Guei duas, perdi uma. Como você tá, Leleque? Mas que o incrivelmente é que é um saldo ruim. Se eu tava jogando com patente mais baixo, então é um saldo ruim. Não me jogue pedras. É o Diguinho. Olá. Boa noite, rapaziada. Salve, Danx. Esse amarelo, por um acaso, é o Gartz? É, o Gartz. O player mais tóxico da comunidade. Hum, eu não diria tóxico, mas... Ele usa programinhas ilícitas. Todo mundo pra você usa programas ilícitas, Rebs. O Rebs é o Celso muçulmano, né, velho? Você tem que confiar em mim, cara. Cara, não dá, velho. Não dá, né? Eu conheço muito desse jogo. Ah, mano, o cara mandou bom jogo, lindos. Ah, não, velho. Aqui, aqui, na Show Bay, destruiu esses caras, pelo amor de Deus. Qual o Chabay? Joga de cara no fundo. Ah, pelo amor de Deus. Que enganar o quê, cara? Não é... Vai, vai, Rafa. Ana Clara compartilhou a live. Salve, Ana Clara. Obrigado por compartilhar, Ana Clara. DC é pra jogar solo. O Gartz usa chifre. Não, tá? Não, tá? Não, tá aí, nervoso. Perdão. Eu pensei que alguém ia bangar. Eu pensei que o time ia vir, né? O time foi, mas tomamos na tarraqueta. Não me jogue pedras. Mas sim, beijos, beijos. Eu só posso dar um HS por jogo, Caígo, aqui. Eu vou gastar esse HS agora. Não, não, não. Pera, pera, pera. Eu vou ter que bangar fundo pra você dar o seu HS, então. Vai lá e pega ele, segue e dá seu HS. Você é a bang de Fallen. Claramente guardou pro próximo round, eu quero. Eu só não contava essa bang doce, eu tenho. Aqui eu já vi tudo, tá? Salve, João Paulo Canguçu. Parada. Guards é baiter. Claro que o Guards é baiter. Vou plantar pra dar dinheiro. Não vou nem olhar esse mundo. Ah, o outro time é ruim, porque o normado não vai ganhar. Não, já deu pra ver, já deu pra ver que o normado é nosso. Deu pra observar pelas características. Isso aqui não para de sair, galera. Beijos, beijos, beijos. O caca que xa gorda. Ai, papai. Nossa, olha o André Teodoro. Nove meses de subscribe. Gigante André Teodoro. Famosa causa do decoy do Rapinha. Mas ele fica feliz quando segue. Então tem todo mundo que jogar pra dar certo. Ah, entendi, até. Próxima vez que o Rapinha dá uma causa, eu vou seguir. Cara, decoy, velho. Quem que liga pra uma decoy, velho? Em 2022? Cara, ele maluco. Vou bangar a varanda. Banguei a varanda. Vem logo, irmão. Já peguei bomb. Plantar é um grande bônus. A varanda não, não. O que é isso? Excelente, Banguei. Obrigado. Salve o Egglingling Tongue Olivoira. E avisa o Kodei que se quiser ser do Oro 3, vai ter que comprar no meu curso. Então, o Kodei não tá jogando, Trini. Cadê o Kodei? Ah, ele tá aí no chat. Ô, Kodei, pra você ser do Oro 3, vai ter que comprar o curso do Oro 4, sair de Trini, irmão. Já era pra ter que comprar, porque olha, faz tempo que tá aí, hein. O dar certo é deixar o Rapinha feliz. O round é outra história. Perfeito. Perfeito, Atri. Ninguém tava seco com o fogo, galera. Acho que o meu time não bangou, pô. Tem mesmo. Eu não tinha bang. Eu não banguei. Vê a minha. Tem um... Vê a minha. Talve, Paulo Henrique. Obrigado pela aula, Paulo. Wellington. 60, tá ali na direitinha. Ai, aí. Armada é nóis. Ah, cara. É, afim. Sabia que ele tá ali. Tô entendendo jogar ainda, perdão aí, gente. Faz eco. Bora. Vai ganhar muito dinheiro no bônus aí, galera. Dá pra comprar até 1.500, muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas vamos comer esse e-mail mesmo, se foda. Vou esmocar o Gordon, então. Que bem de baixo não me atinge. Aqui acabou. Viu? Se tivesse jogado comigo, ia estar ganhando. Eu ia me... Ah, Milena. Você não quis jogar, Milena. Ah, não, cara. Ah, não. É brincadeira. Não pode ser brincadeira. Milena. Nós te chamamos. Você não veio jogar. Calma, calma. Pode entrar meio agora. Já fiz smoke na porta da B. Pra falar comigo, tem que ser pelo menos pombo sem asa. Tem CT e tem... Boa. Tem um aqui na smoke do CT, tá? A smoke bateu nele. Eu falo com todas as patentes, galera. Bombe B, mano. Ah, meu Deus. Olha essa tabelada. Gostou? O que é isso? Tá tabelado. Tá trollado? CT? CT. Jesus Cristo. Não toma. Não toma. Ah, mas essa é diferente hoje, né? Tá um pouco mais aguda. A minha? É. É que eu tô... Eu troquei de fone. Ah, não. Prefiro um pílio. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. É porque... O meu gato mijou no meu fone. Eu tive que... Meu Deus. Meu Deus. Eu tive que... Eu tive que lavar as borrachinhas dele. Ah, não, velho. Não é possível. Você prefere amigos águia do que eu, a Kata. Mano, eu tinha o meme, né? Era pra jogar ela no pizinho. Agora, brincadeira. Ah, Minus. É o Revis, Milena. É o Revis, pô. Passa, Milena. Você quer jogar a próxima? A Milena tá fazendo mais drama do que o Nimi hoje, velho. O que tá acontecendo hoje, gente? Vou pra mais, ó. Vou pra mais que tá um pouco, irmão. Banguei, banguei, banguei. Fome. Vamos ganhar de novo, então. Banguei. Deu, 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 viado. Ah, tá. Pode plantar. Plantar de graça aí. Boa rafa. Plantar pra ver o papo da mulher. Tem fundo. Nossa, galera. Tô com 10 de vida, mano. Ah, tem bala. Meu Deus, mano. Junida deixou o like. O Eda! Obrigado pelo like, Junida. Vou voltar pra cadeira antiga, que essa aqui não tá dando. A culpa do cara. Oi, Diguinho. O Rafa. Mano, o Rafa acabou de falar que vai trocar a cadeira. Tô com 10 de vida. Demais, viu, velho? Fortalece aí o fortalecimento, viu, irmão? Tamo junto, viu? Briga. Espera. Banguei. Tamo junto, viu? Ah, fortalece muitas estrelinhas, irmão. Vamos que vamos. Nossa, a meta da estrela hoje não anda, né, galera? Deixa seu F no chat, né? E eu fui chamada, mas depois disse que não tenha mais vaga. Ah, ele é um bot ruim. Onde, onde, onde? Tava no meio da smoke aí, parada. Olha, é um jogador caralho. Aí, cara! Ai, por que isso? Salve, Junida! Granta ali, Junida! Brigadão pelos seus cinquenta estrelas. Bom dia. Fortalece o fortalecimento, viu, Jun? Brigadão pelas estrelinhas, irmão. Tamo junto, viu? Tô batendo com o fundo. Bom, galera. Calma, galera. Quando o Rafa trocar de cadeira, a gente vai começar a ganhar round. Dropei. Diguinho, posso saber por que você não chamou a dona Milena para... Então, não, a Milena, eu falei assim... Cadê a Milena? Aí eu falei, nossa, ela não tá no chat. Aí eu demorei, tipo, três minutos e ela não falou nada. Aí, 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 aí fechou a lobby, ela tava fechada, ela apareceu no chat falando. Tá complicado isso, mano. Se ficasse 24 barra 7... Se ficasse 24 barra 7 na live, ela teria visto. Eu vou moer pro cara para andar. Greve de 24. Que greve, galera. Que freemilena, gente. Drop off, drop off, drop off, drop off, drop off. Galera, galera, esse round aqui é muito melhor IA, galera. Muito melhor. Venha, venha. Nossa, vai ter que esperar o guards e fundo. Meu Deus. Não, não, o guards tem que jogar. Nossa, olha o heads, vem. Pode ir, pode ir, pode ir. Salve, Leandro Cessar. Rego. Revis, olha a varanda e olha o fundo, irmão. É. Posso morrer pra ele, Revis? Pode. Obrigado. Vou dar ban. Não geral que tá na live em protesto por não ter Milena na lobby. Milena não quis jogar, né? Vai, bangar fundo ou eu pesco meio? Acho que eu vou pescar fundo. Eu bango fundo. Tá. Flashback. F***ing the shawney. F***ing the shawney. F***ing the shawney. Mais um. Passou o banco, passou o banco. Passou o banco. Boa. Tem mais? Não. Não. Vai, vamos pro fundo aí. É, acudei eles. Olha o Gertz entregando. Passando vergonha. Não sei se é tóxico, Gertz. Não, não te f***i. Dois meses. Nossa, sobrando do da venta. Rampa, rampa. Dois rampas, dois rampas. Um marido. Dois rampas agora. Mais um, mais um. Outro, velho. Boa, Rafa, monstro. Salve, Felipe Gonçalves. Obrigado pelo like. O que é esse festival de estrelas? Ah, quando alguém... Quando algumas pessoas mandam estrela na live, aparece festival de estrelas. É um negócio que é pra, tipo, incentivar as pessoas a mandar estrela. É tipo a mesma coisa que... Ué. É tipo a mesma coisa que... Hype Train lá na roxinha, tá ligado? A mesma coisa que Hype Train, tá ligado? É um incentivo do Facebook pra galera mandar estrela. Sabe, Liguin, como está a sua relação com o Face? Galera, minha relação com o Face é a seguinte. Quando tem alcance, eu tô fazendo live. Quando não dá, eu tô indo na roxinha. Se não, não dá, né? Douglas é gato, certeza. Aí, ó. Grande Ju Ueda. Gigante. Jun Ueda, estamos juntos, viu? Jun Ueda ajudou com o susto de 50 estrelas. Brigadão pelo susto de 50 estrelas. Fortalece o fortalecimento, viu, Jun? Tamo junto. É pimenta da estrela, bichate. É pimenta da estrela, senhor Jun. Ueda. Vou arrumar a meta, fortalece muitas estrelinhas, irmão. As estrelas ajudam muito a live, galera. Brigadão por fortalecer, viu, Jun? Fortalece aí o fortalecimento, viu, irmão? Cara, matei o Rebs, matei o Rebs. Cara, eu molei de propósito, né, Atu? Você percebeu que foi de propósito, meu, ali no Rebs, né? Dá pra... Eu sabia que ele tava varando. E que eu provavelmente iria matá-lo. Né? Cara, vamos fazer o seguinte. O amarelo vai abrir o fundo. E nós vamos bangando e indo. Vai, amarelo. Vai, amarelo. Vai. 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 Você vai. É, chupão. Chupão. Não, não, não. Banga fundo, banga fundo. Escuro baixo, entrou um. Pega aí, senhor. Boa, só continua. Pegamos dois armas. É nóis, viu, Jun, Edat? Tem um bomb, um bomb. Ah, arrumei a meta de estrelas. Vamos que vamos, galera. Temos uma meta. Vai chegar varando. Guys, não é merecedor de sacar. Claro que não. Sem mod aqui, não mereço nada. Cadê meu mod? Ué, sem mod da roxinha, né? Você quer que eu te dê um mod aqui? Cadê eu dou? Meu Deus. Boa. Aulas utilitárias com o Mr. John Zero. Ele se manja, não manja não? Ele tá assistindo muita live do Diguinho, mano. Ué. Galera. Vocês que... Eu sinto que toda vez é eu que abro o fundo. Os cornos ficam parados na porta e não entram? Ele gosta. Tem que abrir o fundo também, galera. Uma vez seu amigo abre o fundo, outra vez você abre o fundo, meu. Saí da prova agora e retomam lá na live. Grande Gabriel. É nóis e o Gabriel, estamos juntos. Agradeço muito a companhia. Viu, Sr. Gabriel? Oi, oi? Olha, agora é a vez do Guards abrir o fundo. Abre, Guards. Isso é bom de abrir o fundo, né? Tá na sua vez e abrir o fundo, você abre, Guards. Não pule sua vez, irmão. Olha, o Guards abriu muito bem aberto. Deixou muito espaço. Deixou muito tempo. Deixou muito tempo. Smokei CP. Dá da bang aí, galera. Matou o Rafa aí com a bang. Pode plantar, Dunks. Olha a fundo lá, Rafa. Eu cravei varanda. Peguei varanda, né? Fala pro Guards colocar pelo menos um adesivo na K, esse lixo de player. Ô, Guards, o Kode falou pra você colocar pelo menos um adesivo na K, que você é um lixo de player. O que é que ele quer? Falou pra você colocar adesivo na K, velho. Brincadeira. Ué, mas a K é dele, ué. Ele te deu, Guards. Seja burro. Que nem a USP que ele me emprestou. Você acha que eu vou devolver? Ah, mas eu não sou assim. Não, cara. Milionário. O cara é developer, meu. Como é que chama? Ô, falaram das bang do Digging, depois eu acabei de testar ela, hein? Cega mesmo. Cega, né? Cega. Cega. Cega, né? Cega, né? Mori que nem... Puxou, tirou o bote. Puxou, tirou o bote. Puxou, tirou o bote. Puxou, tirou o molotov. Eu tô com fuga. Que isso, Reve? Salve, Van Gomes. Obrigado pelo like, Van. De... 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 Troca, troca, pra abrir fuga. Caramba, galera. Quando eles estão desarmados, o Reve's é muito bom mesmo. O Ato tá orgulhoso. De Guinness, câmera. Reve's tá com cheater. Vocês são muito safados. Eu empresto e vocês falam que são deles. De vocês. Ô, Reve's, o Kode tá achando que você tá chitado aqui, irmão. E aí? E aí? O que você me fala pra se defender, Reve's? Hum... Não tem nenhuma defesa? Hum... Interessante. Se precisar de um advogado, me contrata, Reve's. Perdemos. Aí perdemos. Perdemos. Para causas legais, galera. Contratem Rafinha advogados, galera. O Ato falou que o Reve's é o rei da scout. Bora, bora. Banga pra mim que eu vou abrir o fundo de ninguém. Opa! Ele vai abrir o fundo aí, galera. Ele gosta. Ô, Dan, você tem que melhorar essa abertura de fundo aí pra galera, velho. Eu não mando que nem você, não. Não, não. Não, cara. Aí você consegue, irmão. Você consegue, velho. Você consegue, você consegue. Não, não, velho. Você consegue. Mano, eu sei que você tem um talento oculto, velho. A gente só precisa abrir esse talento. Não, essa é muito boa, velho. Talvez nasceu pra isso. Cara, liga mais, liga mais. Enquanto você falar isso, eu posso até ouvir o barulho desse sorriso gozado na sua boca. Se liga. Salve, JP Kangussu, como estamos? Quando ele joga de calcinha, só... Sem mira de alf também. Quando o Heavy joga de calcinha, ele só dá sem mira de alf. O Atos falou aqui. É verdade que ele já matou uns três. É, então... Eu não tenho. Dá uma pausa aí pra ele que eu não tenho, galera. Eu não tenho F1. Por que você não tem F1? O F1 é meus sons. Ah, justo. Ó aqui, ó. Monster kill. Galera, vamos... É bing. Vamos fazer dois um dois no pistol. O Rafa vai tomar um QO lá na B. E o Danks fica solo B depois que o Rafa se matar. Aí o Rebs meio. Eu e o amarelo A. Boa. Boa, boa ideia. Ô, Rafa, você é rico, né? Advogado é coisa de rico, né, Rafa? Não, cara. Advogado é coisa de rico, né? Ô, Atos, o que você me diz? Teve tempos que já foram, né? Muitos antes, né? Nos ambos antepassados. Antepassados? Hoje em dia tem um advogado em cada esquina, porra. Não tem nada a ver isso aí, não. E daí vai do profissionalismo do cara. O cara é bom, o cara é praia. Boa, Danks, boa, Danks. Desculpinha. Então, cara, eu acho que você... Não sei se você percebeu, velho. Mas se o cara é um bom profissional, ele vai... Não vai faltar... Exatamente, Danks. Muito bem colocado, velho. Colocou muito bem no Rafa. Ô, Rafa. Você pode perceber que como o socão tabancalha tá cheia. Você viu que eu tô tendo a pior meta de estrela do mês? É engraçado, né? A bala. Xiii, chamo o Tirini. Tinha o Tirini. Então, velho. Aí, né? Digno de aboação eu já fiz contigo, já. É verdade. Peraí, eu não lembro. Qual foi? Aquela luvinha lá. Ah, de novo esse papinho da lua. É B, eu acho, hein? B. Eles estão em dois, eles estão em dois. Advogado só ganha dinheiro se for advogado de bandido. Fala pra ele ir na cadeia. Vou falar pra ele. Vou falar pra ele. Ô, Rafa, o chat tá falando pra você ir na cadeia, Xaclín. Justo. Você faz isso? Não, cara, não atuo nessa área aí, não. Ah, é outra área. Tá bastante dinheiro, mas eu não faço essa área. Criminal dá dinheiro, né? Dá dinheiro. Você faz que área? Ah, eu faço um monte de coisa, mas... Especialmente você faz a Deolane. Deolane. Deolane ganha dinheiro com outras coisas. Deolane. Com a advocacia. É criminal, ela. Ele gosta. Calando. Faz volta pra bandido, Rafa. Ah, é bandido, bandido, bandido. Olha ali, diguem que tá falando. Olha ali, tem uma fósfora azul, mano. Que isso? Cara, não é minha, mano. Não é minha, velho. É emprestado, é da figada. Oi, foi sempre assim. Nunca é dele. É, né, mano? É igual o fundo, nunca é dele. Sempre de alguém. Dá o fundo. Pode ir embora, mano. Vai embora. Tá indo embora. Olha os papai com a ação aí, galera. Papai com a ação. Escuro baixo. Escuro baixo. Faz muita... Galera, sai, 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 galera. Sai, sai, sai. Ai, também. Galera, quando é eco, vocês saem da frente, galera. Dá um drop aí. Drop aí. Drop aí. Dropou o carregado. Olha aí, a fósfora azul ainda. É do figados, não é minha? É, é dele sim. Ele roubou? É, eu não vou devolver. Advogado que ganha dinheiro é advogado de porta de cadeia? E por que que os caras não viram esse advogado, então? Douglas. Salve, Junior Kandia. Obrigado, Plexer, Junior. Estamos juntos. Deu um meio pra ele, Dunks. Ah, agora entendi tudo. Para de game, fala alguma coisa, tá? Meu, que... Level 20. Eu acho que você tem uma inveja do meu level GSC, que é brincadeira. Mas olha você jogando. Está esmocado, cara. Você não está percebendo. Na hora que eu consegui subir, acabou a smoke. Ó, level 20 punindo erro, irmão. Você viu o punindo erro? Eu não vou fazer isso, porque eu já peguei o meu. Eita, porra. Nós temos defuse. Vamos, vamos que nós temos defuse. Vai. Vai, 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 vai. Defuse. Defuse, defuse. Boa. Aqui, ó, galera. Boa, galera. Valeu, Verde. Eu dei o retake de M4 fácil azul, né, cara? Não tem como. Não tem como perder. Valeu aí, Verde. Jogou muito, matando 20 aí. Tamo junto, viu, Verde? Ah, esse eu. Dropa pra mim alguma coisa aí. Raps. Opa. Na moral, mano. Dropa uma coisquinha aí. Boa noite, Diguinho. Quantos rounds o Rafael Machado já entregou? Ele anda meio estressado. Espero que fique bem. O Gabriel chegou aqui, ó. O Rafa. Sabia. Joe, tira. Porra, irmão. Grande ato. Pã, 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 pã. 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 Ei, ei. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã. Pã, pã, pã. Grande ato. Gigante ato. Brigadão pelas estrelinhas. Fortalece muito aí a live. Estamos juntos demais, Mr. Ato. Fortalece o fortalecimento. Brigadão pelas estrelinhas. Estamos juntos, viu? Boa noite, Ato. Boa noite, Gab. Vocês não vão mandar um salve pro Gab? Chegou, galera? Lá se fuder, mano. Eu pude ver você tendo uma abertura ali no meio, Dan. Você tem que tomar mais cuidado com essa parte, mano. Essa área sua tá muito mole. Banguei fundo. Você tá fazendo isso, cara. Falar pro C, velho. Gente, por que 2B? O que tá acontecendo? Ô, Rebs. O fone antigo você matava mais, hein, Rebs. Mais um fundo. Não. Entrou fundo aí? Não. Certei, Diggi? Tem um. Baga, guys. Baga pra mim daqui a pouco. Baga pra mim daqui a pouco. Tô na foto. Tô na foto. Tirei hoje. Ô, FPS, você tá ruim? Não, aqui não. Aqui não. Cara, cês sabem se tá tudo bem com o Rebs? Boa, xe. Boa, boa. Boa, verde. Boa, verde. Modesto pra caramba, né? Tantarantã. Tantarantã. Tá lá, Zó Rockfeller. Cadê ele? Cara, o Rockfeller te lutou, velho. Ele sumiu. Cadê ele, velho? Marca o Rockfeller na live, Douglas. Cadê o Rockfeller? O Rockfeller ficou bravo porque ele tava morrendo lá, sem o cara tá ajudando ele, mas o cara tava jogando certo, na real, porque ele bate em liga e ele tem que jogar em 4 CT. Isso aqui, o Rockfeller é diferente, Nathan. Eu tenho que pegar essa varanda. Passou a varanda? Passou a varanda, cara. Larguei bem, então. É o guard dessa varanda, né? Vai perder. É o fole? Olha o Rebs, olha o Rebs. Fala, Rebs. Fala, Rebs. É o fole? Mano. Ah, não. Menos 71, China. Crava fundo lá. Não precisa mais. Nossa. Seu gostoso de 5.4, eu gostei. Mas, Milena, olha. Ali, ali, Dinguim. Oi, oi. Ah, o Dragolor. Ah, não. Eu quero, eu quero, eu quero. O Dragolor. O Dragolor. O Dragolor, lá na frente. Não, tá lá. É só Rebs. É só Rebs. Meu Deus, velho. O Kaique matou o Rafa. O que aconteceu? Oi, Milena. Eu não sei, velho. Eu gostei. Eu gostei, mas... Se não fosse pelo preço? Se ela não tivesse a diferença de preço que tem, fosse o meu preço. Eu acho que eu acharia a branca mais bonita, Milena. E você? Pô, quem percebeu que falaram que o Azul era chitado para o jogar do nosso time? É, eu tive que desligar da cana. Então, o Azul é um pouco suspeito, viu, Odance? Não queria te contar, mas a gente suspeita dele. Boa, Rafa. Maravilha, hein? A branquinha, meus vezes, né? É verdade, M. Se eu tivesse uma luva azul, talvez, né? Uma luva azul. Era diferente, né? Mas não sei, não. Ela é meio opaca, né? E ela é nova de fato. Meu, a Icarus Fel é linda. Não tem como. Mas qual que é essa, Icarus Fel? Ó a Luz Picotomy. É do Quadê, ó. Essa Luz é bonita. Ó, 20 screen. Nossa, galera. Eu tô pegando tanto CS que eu tô pegando o Pedro, mano. Ó eu morrendo. Chitado. Alô, Polícia Federal. Salve, Simplício. Quanto tempo, Simplício. Quanto tempo, Simplício. Obrigado pelo like. O Quadê disse que vai me emprestar essa Luz pra semana que vem. Esse 2 Quadê. Não, mas ele me deu, minha lena. Ele me deu. Ué, como que ele vai te emprestar se ele me deu? Meu Deus. Não entendi. Não entendi. O Quadê é adulto. Empréstimo, me. Como te deu? Eu falei que o Quadê não é adulto. Ele usa foto de meninas no perfil, cara. O que você espera dele? É, não muita coisa. Errou! Errou! Fallen? 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 Errou ele? Calma, mano. O cara tomou dois varados. Não, jogou bem, pô. Jogou bem. Não, não foi dois varados. Esses dois varados eu tinha matado. Não, foi dois. Foi um. Foi um. O time está em crise. O time está em crise. Aqui acabou. Aqui acabou. O time entrou em crise. Olha, como que eu vou inscrever vocês no Major com essas picuinhas que vocês fazem? É verdade, mano. Quem tá falando de ser? Eu me merdando. Eu mutei o Gertz, galera. Ele é muito toxic. Nossa, eu achava que era mosquito na minha tela. Era banheiro amarelo. Pô, pô, pô. O cara acabou por isso aqui. Quanto dá essa USP com 600? É por aí, Mi. USP 500 de 80. Não sei só. Como que serve? Nossa, tá. Isso aí, 160. Vai morrer o Gertz. Vai morrer o Gertz. Ah. Nossa, tô ficando muito cego de jogar CS, galera. Meu Deus. Boa, galera. Tão entregando bem. Tão fazendo força. O Reb está com 11 kills aí do EUTR. Denunciou o Diguin? Que isso? Denunciou eu só porque eu caguei nele. Não pode mais? Ah, ele viu o level 20, né? Ele abriu o meu perfil. Hoje eu joguei 5 horas de Ranked Pro e não saí do level 20. Se tem uma prova de fogo maior que essa... Que freeze, cara. Tem fundo, tá, galera. Ah, não, não, não. Cara, eu não joguei nenhuma. O que ele parou de freeze? Ah, assistiu do jeito que sabe a live, então. Eu já. Já contou. Eu joguei com freeze pra jogar uma lobby com o Chimbinha, velho. Vai lobby com o Chimbinha. Nossa. É só engatar a quinta que não segura um rush de CT, exato. Aqui perdemos, né? Bora, Bill. Salve, Ricardão. Bora, filho do Bill. Tamo junto, Ricardão. Como cê tá? Salve, Ricardão. Agrosso. Obrigado pelo like. Galera, bora chegar deixando like. Amei. Ah, uau. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos, chat. Vamos fechar aí. Vai, Bill. Bora ganhar esse round aí pra... Pelo menos o... Então, galera. Cês tão intrigando muito. Você vai saber esse meio. Tá achando, né? Ah, cara. Falou tarde. Quer bater comigo aqui? Fundo. Fundo tem. Eu vou lá ajudar fundo. Tem escurobato também? Fica aí. Quando cê vê chegando... Vai strefando. Quando cê vê chegando, cê me avisa, Dan. Só strefa. Bangarão B. Bocaram B. Bocaram B. Ué, cara, largou fundo. Outra foto aqui. Vem que fundo, mano. Pra ganhar um tempo. Entrou meio. Ah, mano. Onde? 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 Ah, fundo, mano. O cara largou fundo. Mas, Jinguinho, o AWP tem que tá marcando fundo, velho. Não, não, não. Não, não. Você quer guardar? Calma aí, eu vou tentar umas kills. Não era B. A gente tá pobre, velho. Nossa, tinha um coqueiro já. Salve, Diogo Noronha. Vamos tirar essa Noronha. F no chat, mano. Nem era B o cara largou lá, velho. 92, velho. Não tem problema. É que esse era o nosso armado, galera. Perdeu o armado. Vai até 2.000 aí. Não. Eu vou dar, vou dar. Vou dar o pezinho de level 20, tá? Olha aí, ó. Boa, galera. Tá recolando bem varanda, hein? Olha só, hein? Meu... Eu também você travou. Aqui é a Bang. Ele leva o 20 gameplay, galera. Para, para agora. Tem a chance de conseguir uns itens bons. O Padre tá comprando itens na faixa. Boa entregada, boa entregada. Gostei. Foi ele. Foi ele. Foi ele, Matheus. Foi ele. Fundo, galera. Me ajuda aqui, velho. Os dois. Os dois. Deixei passar um. Vou pegar o outro. Peguei esse eclete. Cara, eu falei que você não tá me ouvindo? Falei 14... Ah, não. Vou matar o Rafa. O que é isso? Eu falei também pra ele. Ele não ouviu, não? Será que ele botou? Fala, eu dropei o Maca e o Riff, fofinho. Eu vou de up e meio. Você tá bem. É que eu vi o Diguinho escondido no L. Eu pensei que ele quisendo ir ao entrar no fundo do Diguinho. Eu tenho que fazer 5 kills por round aqui. Não. Ele morreu. Ele falou assim. Foi ele. Foi ele. Peguei meio. O Gatis já se matou. Boa. Salve, Joaquim Paulo. Eu peguei um B e acabou, hein? Ai, varanda. Entrou. Dois. É, ai, ai, ai. O que é isso, hein, Rav? O GG aqui. Ô, Rav, você não tá falando, irmão. Dois. Dois, dois, dois. Eu só vou ganhar se o Rav falar comigo. Se consagra, Diguinho, pai. Tá ocupado, cara. Ah, o Carvis não falou por ali. Ele mandou aqui no PV. Fala pro Diguinho parar de ser carente, velho. Ô, Rav, o que aconteceu, Rav? Tô, Rav. Drapa aí, Diguinho. Drapa, vai. 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 Mano, o Rav parou de me amar, velho. F, Rav no chat. Ô, Atu, por que o Rav me odeia? Mais um fundo. Mais um fundo. Mais um fundo, um escuro em cima. Corre escuro, Diguinho. Pra ajudar o Rav. Avança, Verde. Volta o TR. O Rav voltou a falar, galera. TR. F no chat. Pensei que tinha marotado ali. Ah. É, a culpa é minha que tô bem que vocês tomarem. Ah, você tá perigindo jogando só pelo freg, velho. Sim, sim. Claro, ele tá bem. Sim, sim. Sempre quem não tá matando, coloca uma desculpa no que tá morto. 20 mortes, ele com 18. O Sandro, ele se deixou lá. As críticas sempre vão acontecer. Dependente de sua gameplay. Tô jogando bem, gente. O Rav, você faz o AD que eu vou fazer o meio aqui. Beleza. Ah, comigo ele não fala. Ah, não. Ah, não. Aqui eu excluí o Rav. Vamos, vamos, vamos. Pô, tá falando de errado. Eu tô com problemas. E algo. Olha aí fundo. Não passou nem. Ha! Já acabou. Level 20 tóxico. Que level 20 tóxico, cara? Depois que você virou level 20, você tá perdendo amigos. Melhor voltar pro level 12 sim, velho. O Rav me odeio, o Rockfire me odeio, velho. Que isso. Segura o Bach. É, Douglas, tem que voltar pro level 12. Tá no set aqui. Meio aqui. Peguei meio. O último é o disco debaixo, né? Té. Té. Não. Não tem que ganhar, ok? Ai, meu Deus. Calma, galera, calma. Tô recuado, Rav. Esse cara é muito veloz. O Coimbra se odeia. O Honório nem aparece mais. É verdade, velho. Caramba, Douglas. Não dá, velho. Gente, é muito chato. Galera, nunca perdemos. Valeu, família. Estamos juntos. 20 segundos. 20 segundos. Se perder, patetada. Gente no chat, galera. Problema deles, eu te amo Diga, eu te amo com a D Caramba, cara Tamo ganhando bastante, hein Com um cara que não upa de level nunca Meu Deus Abre essa caixa, não tem dinheiros na Steam Se eu conseguisse pegar o dinheiro Do Paypal, eu abriria, velho Eu abriria Abriria Galera, eu achei, então Isso é tudo, né Obrigado pela companhia Valeu, Sr. Aldo Obrigado pela companhia, galera Obrigado pela gameplay Tamo junto amanhã, espero vocês aí Três da tarde lá na roxinha Diguinho, eu não te sigo ainda Eu quero assistir a live amanhã, Diguinho Tá aí no chat, no comentário fixado Olha o chat aí, no comentário fixado Ou você vai lá A roxinha não fala muito nome Mas aquela começa com ter tweet, né Se você não sabe, galera Você vai lá e pesquisa Diguinho CS Se você não conseguir clicar no link aí, beleza, galera? Brigadão pela companhia aí Tudo nosso, nada deles Fiquem bem Estamos juntos demais Boa noite, galera Brigadão pela companhia Vendem um item, ué Amanhã qualquer coisa Hoje eu vou tentar pegar aqueles 50 reais do Paypal Será que eu consigo? Cadê? Cadê? Puxa saco Milena E amanhã nós vamos jogar, Mileninha Beleza? Combinados? Tamo junto, galera Obrigado pelo like e guarda se cria Fiquem bem aí Tudo nosso, nada deles Boa noite pra vocês Espero vocês aí amanhã, galera Valeu, valeu Boa noite Fui Tamo junto demais Valeu, valeu É nóis, meu grande Douglas Valeu, galera Estamos juntos fortemente Fui